Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor Sucesso, alegria e esperança Amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Essa felicidade Quando não souber o que não há Doe sua metade E depois vai sentir a energia Insatisfação de ver nascer um novo dia Oh 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 Do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Pensa a felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois Vai sentir a energia Satisfação de ver nascer Um novo dia Peça a felicidade E depois O que você transmite Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Mais saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança Amor Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Essa felicidade Essa felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois E depois Vai sentir a energia Satisfação de ver Pra ser um novo dia Pra ser um novo dia Então Hoje Completamos Mil inscritos No canal Então Hoje nós vamos ter Uma live aqui Como foi falado Uma toalha de banho Com rosas vermelhas Primeiramente Agradeço a todos Que compartilharam Que compartilharam Que me ajudou Tanto aí no Facebook Quanto aqui no YouTube Compartilhou para Seus amigos Familiares Como eu disse Pro papagaio Pro vizinho Pra todo mundo Então eu Hoje Então você aí Que é novo Aqui no canal Aí no Facebook Comece a compartilhar Isso ajuda sim Não é porque chegou nos mil Agora que vamos parar Vamos continuar Porque eu sei Que nem eu digo pros meus amigos Lá Do meu grupo Do WhatsApp E também do Telegram Que são uma grande família Então vamos continuar sim Divulgando E como eu já deixo aqui Que depois vão ver outras pessoas Do YouTube Se você é novo aqui no canal Não esqueça Se inscreva aqui no canal Ative o O sininho Ative aí o sininho E também isso vai fazer Com que o YouTube Notifique você Toda vez que eu estiver aqui fazendo Um trabalho bonito Um trabalho Pra você Dentro disso Bom Vamos então Começar Não já tá aberto Vamos começar aqui Tá aberto aí o pessoal Ó Vamos lá Então não deixe você que é aí Ó novo Curte Se inscreva Compartilhe pra outras pessoas Que isso ajuda a crescer o canal E o YouTube vai Te notificar aí Pessoal do Facebook aí Ó Coraçõezinhos Os likes aí pro professor Tá Gratidão Ó Pra vocês aí Até Depois vou mostrar aqui pra vocês Vai ficar ao contrário Mas ó Gratidão É a palavra Que eu digo a vocês Por eu Na parte que eu cheguei Vamos a dois Três, quatro, cinco, trinta, cinquenta mil Né Custar Não custa sonhar né Então vamos lá Vamos então aqui Vou mostrar pra vocês Eu coloquei lá no Facebook Tá no meu Facebook lá O risco Que eu dou de presente sempre Pra pessoal do meu grupo do WhatsApp E do Telegram Então hoje eu coloquei como presente E vai vir agora Um lindo risco Para a semana que vem Que aí é nós comemorando A Silvia vai ter que dançar A Karen vai ter que dançar Eu vou ter que dançar Pelos mil inscritos Vai ter a dança sim Aqui como nós prometemos Vai ter bolo Vai ter muita coisa legal Tá bom? Então vamos pro risco Espero vocês Aproveitem aí E vamos lá Enquanto isso aqui ó O que que a gente vai tá fazendo? Rosas Aqui eu tô Colocando bem próximo Pra vocês Pra poder pintar Então vamos lá tá gente Compartilhe nos grupos Ajuda o prof Continua aí Que vamos longe Tá? Vamos lá Então assim ó Aqui eu vou estar pintando Uma rosas vermelhas Porque eu já tinha feito Um Anteriormente Um Uma toalha De rosto Essa aqui É o contínuo Da de rosto Agora veio a de banho E provavelmente Depois eu vou fazer A de lavabo também Tá? Então Essa aqui segue Os mesmos padrões Ou parecido Pra gente fazer essa live Maravilhosa hoje Pra vocês Então aqui vou passando A Silvia vai dar um oi E a Karen também Boa noite pessoal Pessoal aqui no Facebook Já chegando A Lu mandando boa noite Dizendo comemorem Porque vocês merecem Obrigado Lu Pátia Araújo Parabéns prof O senhor merece sucesso Gratidão A Graciette Dando boa noite A Helena Dando boa noite Professor Karen Silvia Obrigado Boa noite A Dirce também dando boa noite A Ana Cecília A Miriam A Inhanha Ai que legal Todo mundo aí Gente Gratidão Isso eu digo É vocês que fizeram chegar Esses mil inscritos aqui Né? Mis inscritos Os mil inscritos aqui É por vocês É vocês que fizeram isso Então quem tá de parabéns É nós aqui E vocês aí Tá? Pessoal aí do YouTube Tem alguém aí? Então aqui ó Vê se tem alguém do YouTube aí Pra falar algumas coisas E já tem pergunta Tô chegando Ah já tem pergunta A Karen tá chegando Dá o teu oi Karen Boa noite gente linda Um beijo Ó então vamos lá Vamos então pra pintura enquanto Tu leu algum aqui do YouTube? Não nenhum Nenhum Eles estavam aí soltos A Juliana Fernandes Boa noite professor Boa noite Juliana A Rio Vamos Lisa Tudo bem Lisa Obrigado por estar aí ó Rosi Mari Martins Boa noite Rosi beijo Vera Beatriz Boa noite a todos Vera Tudo bem minha luna Querida Vamos lá Claudineia Ó a Claudineia também aqui maravilhosa Vamos lá E a Gildinha Boa noite meus amores Ai a Gilda tá lá né Na frente da televisão Num telão Vendo tudo isso acontecer aqui É legal Isso eu gosto Vamos lá então Gente Não esqueça aí no YouTube Deixar o seu joinha E aí no Facebook Dá o seu joinha também Os coraçõezinhos Que isso ajuda muito o professor Tá Fala aí do Facebook Tu tinha comentado alguma coisa Silvia Facebook a Dirce perguntou Se esse fundo é preto Não Ele é Pântano Ele não é preto É o pântano tá Ele é o pântano mesmo aqui Que eu coloquei Para realçar Mais essas nossas rosas aqui tá É o pântano que eu utilizei Tanto é que o pântano Tanto que Ah Para lembrar Vocês aí do Facebook E o pessoal aqui do YouTube Isso aqui estará brevemente Todo este fundo aqui ó Que eu antecipei Estará aqui no canal do YouTube Então vem Curte Deixa o seu joinha Vai estar aqui passo a passo Do que eu fiz Do que eu utilizei As cores que eu utilizei Nessa parte Então vai ficar bem completo Com a live aqui hoje E com o início do nosso fundo Então era isso Posso começar aqui Ou tem mais perguntas Não E o pessoal do Facebook Se não está no canal ainda Tem o link na descrição do vídeo Ah Por favor Verdade Ó Então aqui ó Eu tenho que começar com essa folha De trás aqui Eu não sei se eu fico na mão Parece que desfoca A impressão minha Acho que daí foca a minha mão né Vamos lá então Não Acho que é ali Vocês que me dizem esse desfoco Não Vou entrar aqui com um pouquinho Do vermelho vivo Aqui nessa parte Ó Entrando com o vermelho vivo Vou entrar aqui É nesse cantinho aí parece que tá Meio desfocado Meio desfocado? Vamos ir mais pra cá Quem sabe Não é não É que daí eu venho com a mão Acho que daí desfoca Vamos ver Desfoca a minha mão Eu tinha separado o coral E o coral ele foi embora Deixa eu ver se eu acho ele aqui Eu gosto do coral pra gente trazer aqui A tonalidade que eu gosto de trabalhar aqui Hoje chovendo aqui no Rio Grande do Sul Pra quem não me conhece Sou prof. Marco do Rio Grande do Sul Já pra me conhecerem né O pessoal que vai entrando depois E Vamos lá então Sou de canoas tá Então eu tô só aqui procurando o meu coral gente Porque o meu coral ele desapareceu sumiu Eu não sei onde foi parar Eu tinha separado Ainda falei né Separei tudo Tá tudo certinho Mas ao vivo tudo acontece Vamos lá Já tô até com calor Se vocês querem saber Tô morrendo de calor aqui Vamos Ai 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 Não Deve tá ali atrás da coisa Deve ter colocado de volta Se não tá aí Esse aí mesmo não? Esse aí é o flamingo Vê se não tá de trás da tela aí Vamos lá então Então vou usar o vermelho vivo aqui por enquanto Vamos usando Coral Tá aqui Viu? Já botei lá Agora já apareceu o coral Vim aqui com o vermelho vivo Vou ó Trabalhando essa partezinha Tá bom a imagem O som gente Responda aí pra mim Por favor É É Venho com o coral agora Vou entrar com um pouquinho do coral Eu gosto de usar o coral aqui nessas tonalidades Ó Entro aqui Aqui tem uma entradinha ali Então eu vou já entrar com o coral aqui do lado E vou mesclando esse tom aqui Ó Coral aqui um pouquinho mais Já entro com um pouquinho aqui do vermelho vivo Vou Vou Trabalhando aqui Bom Fiz isso Venho com o vermelho tomate Né? E vamos acentuar essa sombra refletida Que é a... Refletida não, né? É a sombra projetada aqui ó Dessa do lado Então tô vindo com o tomate aqui ó Em alguns momentos Vou entrando aqui Vou fazendo aqui essa parte Vou Trabalhando aqui Pessoal Quiserem vir para o nosso Youtube Tá na descrição aí Do nosso vídeo Então Venha pro Youtube Venha que dê o joinha Deixe seu comentário E vamos Compartilhar Porque o prof tá feliz Que Chegamos A mil inscritos Já passamos de mil inscritos Né? Pessoal Eu acho que o vermelho profundo Tá aqui Meu vermelho profundo E vamos lá Vermelho profundo Ó Vou deixar um recadinho aí no Youtube Que daqui a pouquinho a gente passa E eu vou lhe fazer um... Tá Ó A Karen aqui vai dar uma saídinha Mas qualquer coisa do Youtube aí A Silvia olha É um olho no... Um olho no gato Outro no... No peixe É No peixe Ó Venho aqui E E o pessoal aqui no Youtube Agradecendo Ó A Vera Eu que agradeço a ti Por dividir teus conhecimentos Ai Gratidão Vera Sabe né Vocês que são minhas alunas E vocês sabem que eu divido sim Não tem problema É uma coisa que eu faço com amor Com carinho né Gosto muito Obrigadão por vocês existirem na minha vida Ó Vem aqui Coloca o vinho aqui Dando essa sensação aqui De profundidade Ali como tá a folhinha dobrada Venho aqui com um pouquinho mais do vinho aqui Agora aqui na parte de baixo Ó Aqui ó Separando bem Deixando essa sombra projetada aqui ó E venho trabalhando Não deixo essa tinta parada aqui não Ó Venho pra cá Nesse cantinho aqui Existe essa dobra aqui Já trago aqui um pouquinho desse vinho E venho Posso usar o escarlate antes? Pode Mas eu usei aqui o nosso vermelho profundo Que eu gosto Né Vou trazer essa partezinha aqui Existe uma dobrinha aqui ó Então vou trazer aqui ó Essa dobrinha com vermelho profundo E venho trazendo assim ó Pra deixar essa parte mais Aparecendo mais ali Então venho com vermelho profundo Tô usando o pincel 454 nº 10 Pra quem não perguntou aí Que ficam as vezes Olhando Olhando né E acaba não sabendo qual é o pincel Não tem problema falar É da Condor Não é meu parceiro né Mas é o que eu utilizo Venho aqui com um pouquinho do coral Mínima coisa nessa pontinha Venho trabalhando aqui Trago aqui um pouquinho desse coral E vou acentuar aqui já Com o meu vinho aqui ó Nessa voltinha aqui E aqui embaixo Venho mesclando Se tiver dúvidas, perguntas A Rose mandou A Rose mandou Já compartilhei E realmente Ela estava aqui no Facebook Dando boa noite também Ai que legal A Rose é Rose Obrigado Gratidão Rose E aqui no Facebook A Laiane dando oi A Raquel Correia dando boa noite Que aula maravilhosa Linda demais Obrigado Obrigado Laiane E qual é o outro nome? E a Raquel Correia Raquel Obrigado Obrigado Gratidão por estar aí comigo Ó Vou lavar aqui o meu Meu potinho aqui de água Vou lavar o meu pincel E vou secar Por que você vai fazer isso professor? Porque eu quero entrar com o tom do coral aqui ó Nessa pontinha Onde vai bater um pouquinho de luz ali ó Tá? Bem nessa parte Ai mas professor O senhor não diz sempre que tem que começar o elemento por O que está embaixo primeiro Tudo bem Mas aqui ó Só esse cantinho não vai interferir aqui Depois de eu fazer aqui Eu quis começar com a rosa Que vocês querem ver a rosa né? Venho aqui com um pouquinho do coral Acentuo mais um pouquinho aqui Puxo ó Misturo mesmo esse tom E vem aparecendo essa linda rosa aí ó Com algumas dobraturas Ó Venho aqui um pouquinho mais o coral aqui Trago nesse cantinho Puxo E assim eu vou fazendo essa rosa Aparecer aí na sua tela Bom A Noemi é no Youtube Boa noite Cheguei Ai Noemi Obrigado Gratidão minha aluna né? Amo vocês Gratidão por estarem aí comigo Ó Venho aqui com O nosso coral Aqui ó Esse aqui é uma tonalidade Onde essa pétala está por cima Então eu assinto um pouquinho mais com o vinho Mesmo aqui ó Mas eu venho desfocando Eu não deixo aquele vinho parado a tinta ali Vem desfocando fazendo ó Aparecer aquela sombra embaixo E vou daí fazer aquela pétala Esta ou essa Vou fazer essa que está em cima aqui Pra mim depois Vim trabalhando nessas de baixo Então aqui eu já posso vir com um coral Que vai me dar a sensação ó De a pétala mais em cima daquela ali ó Venho com ela E venho trabalhando ó Já apareceu ela sobre a outra lá Que lá está embaixo ó Pode ir falando se alguém tiver Eu vou aqui com o Tomate No Facebook Graça Rosa dando boa noite Graça Seja bem vinda Da onde fala Pode ir falando aqui Que o professor adora falar Da cidade que vocês estão falando aí Ai a Raquel Agradecendo pela atenção Capaz Raquel Aqui eu sou assim Eu dou atenção sim Eu acho que é importante a gente responder Que eu acho que tu está aqui Tu está interagindo Está aqui né No momento De pintura Mas por que não Responder a tua pergunta O teu boa noite Diga da onde está falando Pra saber da onde você vem Venho com um pouco do Tomate aqui Nessa parte Coloco E deixo reservado aquela ali Que eu não limpo meu pincel Já venho com coral aqui ó Vou até lá Mas o senhor não botou fita em cima Mas aqui é tão pequeno algumas partes Que é só ir lá ó Por que que eu não coloco fita Eu não sou muito chegado a colocar fita Nessas toalhas Porque elas puxam Esqueci o nome da Não é feio As partezinhas aqui Os fiapinhos aqui ó Puxa e arranca tudo E acabou com a toalha né Eu acho que daí fica feio Eu não gosto de botar Então é cuidado mesmo Chega ali e faz o cuidado Bom A Raquel Correia Meu sonho é aprender a pintar rosa Raquel Eu posso realizar o teu sonho Nessa questão da pintura né De rosas Porque eu dei um curso agora São aulas gravadas já Mas é todo e qualquer né Conteúdo que foi passado Foi online E eu dou todo o suporte Sinta minhas alunas aí Que digam Que eu dou sim o suporte De que forma Eu posso passar todas Qualquer dúvida que tu tiver Eu vou Tu me pergunta Eu te respondo E outra coisa Esse curso foram dez Imagina Dez rosas Com dez elementos Tá aí o meu povo que diga né Porque eu digo povo Que é gratidão mesmo Foram dez rosas Com dez cores Desde rosa negra Rosa azulão Rosa azul Rosa verde gente Verde Muito show Por apenas cem reais Com dez projetos Saiu dez reais cada projeto Com aula online Com risco Guias de cores Tudo direitinho Aula bem explicada Digam aí meninas Tanto no YouTube Quanto no Facebook Já tem depoimento ó A Helena Antes de conhecer o Prof Marco Eu odiava flores Depois das aulas do Prof Marco Eu descobri que amo flores Obrigada por suas aulas maravilhosas Ai Helena É verdade Eu amo tuas pinturas também Como de todas as minhas alunas né Que elas Elas Me deixam com tanto orgulho Vocês não tem Imaginação Gente não é puxando saco Eu falo pra elas sim Nos grupos Eu digo Meu orgulho De ver elas pintando Assim que às vezes O que acontece Eu não sei se é minha pintura Ou se é as delas Às vezes tem que parar Pra pensar Pra ver de quem é quem Vocês sabem que eu falo mesmo isso né Gratidão viu Helena Por estar aí comigo E que bom Que eu fiz algo Que você Começasse a amar e gostar né Que são as flores né A Raquel mandou Ela é Ela mora na cidade de Tucuruí No Pará Ai do Pará Olha que legal E isso que eu gosto ó Do Facebook Do YouTube Que vai longe né Vai longe Parabéns aí pro Pará né Isso Pará Um abraço aí pra todo Pessoal do Pará E a nossa Raquel aí Que está conosco aí Representando o Pará Gratidão A Graça Rosa Sou de Passos Minas Gerais Sou artesã E adoro pintura Principalmente rosas Ai que delícia Eu também gosto Como eu digo né A gente tá pintando uma rosa A gente tem que conhecer Na realidade Dentro de um curso Tu como professora Ela também é né Artesã Sabendo conhecer a rosa Olha como ela fica bonita Né E dá vida Eu tanto pra Eu digo assim ó A pintura ela dá vida Não quer a gente tá pintando E pra gente Dá vida Pra gente continuar fazendo Com alegria Com amor E podendo fazer Trabalhos belíssimos Eu sou suspeito ó Já vou fazendo meu comercial aí De amar Gosto mesmo Fiz aí um curso Que eu tô terminando agora Um curso floral De seis meses Com doze projetos gente Com inúmeras rosas Inúmeras flores Desculpe Então vou vir agora Nessa pétala aqui de baixo ó Pra trabalhar Eu sempre venho vindo por fora E termino no meio aqui Tem muitos que gostam De começar aqui Saindo né Abrindo a rosa Eu não Eu já venho ao contrário E termino no miolo Tá Cada um tem uma maneira assim né Gente estão compartilhando Vamos compartilhar Profei Compartilha que o professor gosta Dando coraçõezinhos Deixando seu like no youtube E também no facebook E pessoal já avisando ó Que estão no youtube Mas já foram no facebook Já compartilharam E voltaram pro youtube Gratidão Isso sabe né Vocês sabem que isso é muito importante E a Gildinha já mandou Estou no youtube Na tv E aqui Beijo Gilda Obrigado Gilda Coração Amo Ó Coloquei então aqui o nosso coral Um pouquinho aqui Pra dar aquela luz ali Volto novamente Que eu faço bem o contorno Aqui ó Trabalhando um pouco mais Essa tinta E venho com vermelho tomate E vou acentuando aqui Um pouquinho mais Esse tom Ó E no youtube Tem um recadinho lá Pra Raquel Que é do facebook Raquel A Helena mandando ó Raquel Vem fazer o curso Do Mega Rosas Do Prof Marco Tenho certeza que você Vai se encantar Ó Que legal viu Pessoal conversando né De um canal Para o outro né Isso aí muito legal Acho bem legal São bem como se diz Ela pode estar lá Mas tá ouvindo E interage É isso que eu gosto gente Vamos interagir Eu adoro Vamos aqui então Vir com um pouquinho Do meu vermelho profundo ó Vem entrando com o vermelho profundo Eu não quero ficar com a mão na frente Vocês estão enxergando Tá bem a imagem aí Então vamos lá Com o profundo aqui Eu venho ó Marcando aqui embaixo O que que é Essas folhas aqui Essas pétalas aqui Estão fazendo sombra sobre essa Então eu venho trazendo ó Esse vermelho profundo Aqui já é um tonzinho mais escuro Eu não vou usar o coral Mas vou usar aqui um vermelho O vivo aqui O tomate Mas aqui eu tô usando o vivo Porque senão Não vai aparecer nada aqui né Então vem Um pouquinho do vivo E vou colocando aqui Ai perfeito Tá lindo Vamos então Vem com um pouquinho Do nosso vinho aqui ó No cantinho ó Porque eu tenho que dar o que? Profundidade Fazer essa flor aqui ó Pular na tela de vocês aí Ai a Gilda mandou Eu também amo vocês Gilda Coração Coraçãozinho pra ti Sabe né Como tu disse Tu é minha mãe zona aí Ó Não deixa minha mãe ouvir agora Ela não tá aí né Por favor Senão ela morre de ciúme Vou vindo aqui com um pouquinho Do profundo aqui ó Porque tem essa parte aqui Mas inicio com o profundo E esfumo junto do meu coral aqui Tá? Vou deixando mais o profundo aqui Do que o vinho Que é mais lá pra parte de baixo Perguntinha Pode perguntar E eu respondo Sara Maria Professor Marco Qual a cor que você usou no fundo? Cheguei agora Pântano Bem aqui no fundo foi pântano Todo mundo tá achando que é preto Mas é pântano Ó Até vou dizer que tá aqui ó Que eu usei Eu ponho sempre numa bandejinha Ó Até vou mostrar aqui ó Tem uma bandejinha Que eu vou colocando as cores Que eu vou utilizando ó Nesse vai aparecer pra vocês Usar uma bandejinha E aqui tá o meu pântano ó Certo? É o pântano Não tem preto aqui É pântano mesmo Pra dar essa sensação de profundidade Não é preto Mas não que não pudesse né Mas nesse aqui Que é o pedido Quem me pediu né Então eu tô trabalhando Não com preto Jamais aqui sim O pântano Que é interessante Aqui no nosso fundo Continuamos Vou ouvir com o vinho Vou acentuar um pouquinho mais Essa parte A Moemi aqui no YouTube Dizendo que também Tá assistindo pela TV Ah que delícia Enorme né Fica bem bom né Melhor até de compreender né De que uma tela de um celular Que bom Isso é bem legal As smarts de hoje né Bom Sigo nessa folhinha aqui Que ela tem aqui ó Eu já vou até marcar aqui Pra mostrar pra vocês Ela tem essa divisória ali ó Essa pétala aqui Essa que está por cima E aquela ali Por cima daquela de lá Então eu vou vir aqui Com o coral Ó e vou acentuar essa parte Aqui ó da beirada Que vai me dar a sensação Dali ó Vou entrando aqui Aqui E vou Esticando esse coral aqui Até lá Onde eu botei Que depois eu venho Eu tô perguntando Que cores das folhas São pintadas As flores As folhas Eu usei verde Eu usei aqui Verde folha Usei verde musgo Pinheiro E finalizei aqui Com um pântano Tá Eu trouxe essas cores Um tom mais clarinho Do verde em cima Pra destacar com verde musgo Bom Venho aqui com o tomate Agora ó E vou acentuando Essa parte E tem mais perguntas No Facebook Pode Não é isso Eu adoro É isso gente Por favor me entendam Venham mesmo Perguntam Porque eu estou aqui Pra ajudar Pra poder compartilhar Mil inscritos Ah continua Deu Eu não tô me aguentando Eu não tô me aguentando Eu já quero chegar Na semana que vem Mas tudo bem Pode falar A Miriam Oi Perguntando Eu não sei desenhar Dá pra comprar o desenho pronto E depois só pintar Miriam Assim ó Você só sabe pintar isso? Me responde aí Você sabe pintar? Ó Tô vindo com vinho aqui Enquanto a Miriam me responde lá Você já sabe pintar Tô vindo com vinho mesmo Aqui a gente Pra mostrar que às vezes Dá pra começar pelo escuro mesmo ó Vou esperar a Miriam me responder ali Pra mim poder explicar uma coisa pra ela Vou vir com o tomate aqui Vou mesclar com esse vinho A Miriam colocou obrigada por Ficaram lindas as folhas Ah ficou lindas né Eu gostei também Com o tom verde musgo atrás Ficou show show Vamos ver se a Miriam me responde ali Pra mim poder Ela mandou não Quero aprender contigo Ah delícia Então ó Vai aprender agora Com uma dica que eu vou te dizer Ah Se você não souber Ah Pintar Vamos dizer assim Vai chegar um risco pra ti Por exemplo Como esse aqui tá Vou te dar um exemplo Eu tenho inúmeros riscos Não vendo riscos Por inúmeras coisas Que é referente A hoje em dia Infelizmente As pessoas compram Pra saírem vendendo né Mas Por exemplo Essa folha está aqui ó Por cima Tu pode achar Que se tu não souber Conhecer o risco Tu vai achar Que isso aqui eu Eu colocaria o escuro E daí tu vai perder a tua rosa Entendeu? Então além De saber pintar Tu tem que conhecer O risco né Ou seja Formato das rosas Pétalas Subpétalas Sombra Aqui ó Onde tem que ser sombra Então dentro disso Eu te digo Alguns riscos Os mais simples Tu vai ter o entendimento Mas ocorre muitas vezes De É bom projeto Quer comprar projeto Vem aqui com o Prof. Marco Projeto lá Vou te dizer assim ó A bota do boneco de neve Daí tu vai saber onde é a bota A calça Entendeu? E que ele não tá de bermuda Ele tá de calça Entendeu? Então vai detalhes sendo falado E aí você conhece o risco E o desenho Daí tu vai sair pintando maravilhosamente Mas primeiro Ver realmente Estudo o desenho Porque aqui ó Por exemplo Eu tô pintando aqui Esta parte Mas o que que é Essa parte aqui de cima? Você não tem um compreendimento Que aqui ó Vem pra cá E vem pra cá E lá Aquela pontinha lá E aqui é escuro Eu não vou saber Que isso aqui é uma pétala virada Que tá abraçando aqui ó A minha rosa Então tem que ter Um compreendimento Um pouco mais dentro disso Melhor dica Vem pros cursos Vem pras aulas Que tu vai ter o risco Tu vai ter A pintura Tu vai ter o prof Te dando orientação O tempo todo Que tu precisar Todo suporte Todo suporte Melhor ainda É Verdade Ó Vindo com coral aqui ó Venho Ilumino mais essa parte E é como eu digo né Nada como um professor Podendo te orientar Minhas alunas aí Muitas já me disseram Me mostraram Que as vezes Não pintavam Como elas gostariam E hoje estão Olha eu tô ficando De queixo caído Dá um orgulho Dá um orgulho Aqui a Noemia tá perguntando Se vai ter o risco Da toalha também Ela quer Noemia Aham Por favor Noemia 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 A Noemia é minha aluna Assim ó Já tá lá no Telegram Tá E tá no nosso Youtube Ah Youtube Nosso WhatsApp Vou colocar aqui Um pouquinho Do meu Vinho aqui ó Agora vou separar ó Tá vendo essa pétala aqui Não é igual aquela de lá Ela vem um risquinho aqui ó Se eu botar o vinho ali ó Ela já vai Me separar aqui Essa parte Ó Bem aqui Aonde eu vou Conseguir definir Que aqui ó Uma pétala Uma pétala aqui Um outro pedaço da pétala Que é aqui ó Ela continua aqui ó Essa aqui é uma pétala E aqui é outra pétala E separo essa aqui Posso separar aqui ó Só com a sujeirinha Do meu pincel Posso vir um pouquinho mais Até que minha sujeira Não tava grande Ó Vem aqui Separo E aqui ó Uma pétala Uma pétala E outra pétala Venho já com a sujeira aqui Pra marcar essa parte Já vem ó Com a sujeirinha do pincel Pra não demarcar essa parte Que será Profundidade Vai aparecer essa pétala ali Bom Não limpei meu pincel Volto com o coral aqui Nessa parte A Sônia Silva Boa noite Boa noite Boa noite Sônia Seja bem vinda Aí no Youtube né Sim Linda Seja bem vinda Ó Vou vir aqui com um pouquinho Do meu Vermelho Tomate Tá E vou acentuar agora aqui ó Separando Esse tom aqui ó Que já vou Aparecendo ali ó Essa virada de Flo 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 aqui A nossa pétala Ó Vem aqui Trago um pouquinho mais aqui E vou ó Fazendo isso aqui Vou trabalhando No Facebook Essa é a Giane Ah não Eu falei a Gessiane Mas também é bela Tudo bom Vamos lá Não podemos perder o embalo E a Lu mandou Como está linda essa rosa Não é realista Kkkk Mas está bem parecida Lu Lu Te amo Não é realista Meu Deus Isso aqui é só ó Por favor É figurativo Figurativo É o que lembra Uma rosa Não é uma rosa De verdade Até porque O realismo Vocês acreditam Que teria até azul Dentro dessa rosa É azul Certo Eu não faço realismo Mas eu Busco saber Sim Mas tem azul Tem até uva Enfim Para esse tom vermelho Enfim Até amarelo pele Se entra A Helena Estou assistindo No telefone Na TV Hum Muito bom A Patrícia Azevedo Dando boa noite Também Boa noite Seja bem-vinda Ó Vou vir aqui um pouquinho Do meu vermelho tomate Só para dar uma realçada Aqui Pode continuar aí Que eu sou todo É o mesmo risco Para toalha de banho Em rosto Não Não O que eu coloquei No grupo Do Telegram E do WhatsApp Hoje É esse aqui Tem o pequenininho Que eu sempre mostro Para mostrar todo ele E tem aquele Do PDF Que é repartido No meio A folha E você imprime As duas folhas Cola E vai dar esse grandão De tamanho da toalha Claro Que ele não é Até o final da toalha Que eu vou mostrar aqui Para vocês Se vocês ficarem comigo aí Com certeza Vou mostrar para vocês A Pathy colocou parabéns Obrigado A Pathy está sendo acima Ah Obrigado Pathy Gratidão Ó Então venho com o meu Um pouquinho do meu profundo aqui A Helena Já coloquei meu marido Para assistir e curtir Ah Isso mesmo Helena Gratidão Gratidão É que eu acho que é assim né Toda ajuda é bem vinda E coloca o maridão também aí né E força de curso aqui com nós Né Ó Então aqui ó Vamos fazer essa parte ó Vocês viram que existe ó Aqui eu vou repartir Ó Só com a sujeirinha do meu pincel Para mostrar para vocês Essa pétala dobrou E ali ela está vindo ainda Para o lado de lá Então o que que eu vou fazer aqui Para mostrar para vocês Mas eu vou finalizar aqui melhor Primeiro Vou vir aqui com o tomate Ó Finalizando aqui um pouquinho com o tomate Vou vir aqui com o meu vinho ó Cortando todas essas partes aqui ó Onde me dá a sensação de profundidade De sombra refletida aqui né Ou seja Projetada Melhor assim dizendo Ó Coloquei ali Pode falar que eu estou vendo um Que vai Que vai acontecer Vai não vai Vai não vai Sebastiana Ela mandou Oi Como eu gostaria de aprender a pintar Já achou Eu aqui Estou aqui Como é que é o nome dela? Sebastiana Viana Sebastiana Viana Estou aqui Vem comigo Eu dou cursos Tanto online Quanto de aulas gravadas Estão aí minhas alunas Estão aí minhas amigas Aí no Facebook E elas vão te dizer Se os meus cursos São merecedores ou não E que você aprende ou não Vem comigo Tu vai aprender Se tu não aprender Olha Eu não ensino mais Vamos então aqui Vir com um pouquinho Do meu coral aqui Mas ó Pincelzinho sujo Deixa eu fazer fofoca da Pathy Que ela me falou Semana passada Que ficou encantado Com a tua simpatia Fazendo a live Que ela ficou encantada Você é muito, muito simpático Ah, obrigado Eu sou assim mesmo Mas só em casa que não Mas eu sou assim Ele é meio fechadão Não conversa muito daí É É que aqui a gente tá Atrás de uma câmera, né? A gente tá atrás de uma telinha aqui Mas a gente A gente vai fazer dancinho Então a gente vai se soltar Ai, Jesus Acho que eu fico ferrada É E não Não dá nada Eu vou dançar Não tô nem aí Vou festejar Se divertir Vou festejar Porque Mais de mil inscritos E graças a vocês Vou sim Silene Oliveira Boa noite Quero saber qual é o segredo do pincel correr tão bem no tecido Técnicas que eu ensino aqui Tá Muitas alunas Muitas amigas Que se tornaram alunas E que permanecem amigas Né? Aqui do professor Marco Elas sempre dizem Mas o que que tem nesse pincel Que vai ali e se transformou Tem alguma coisa nesse pincel É mágico Não Ele não é mágico É técnicas E elas aprendem Se eu mostrasse pra vocês assim Tivesse a oportunidade de mostrar pra vocês aqui Quantas rosas e flores e bichinhos Que elas já pintaram Que a gente fica de boca aberta Vocês iam ver Continuando aqui Então vem com um pouquinho do meu vinho aqui Eu realço mais um pouquinho aqui Ó Vamos aquela virada lá, né? Eu já acentuei ali um pouquinho Vou vir com um pouquinho mais do vinho aqui Acentuo mais essa partezinha que vem trazendo Aqui por dentro também E vou marcando essa parte E a Raquel correia com de nós Estou muito atenta a cada detalhe Isso, Raquel Fica aí no... Só de bituca, né? Como a gente diz isso, né? Butuca, bituca Sei lá, de qualquer coisa assim Butuca Butuca Isso mesmo Né? Fica aí mesmo que tu vai E fica comigo aqui Compartilha pras amigas aí Pras inimigas todas Vai, vai Se solta Vai aí Chama elas O pronto tá maluco hoje Chama elas É os mil Tá empolgado É, tô empolgado Chama até as inimigas pra ver aí o que tu tá vendo Que tu não tá perdendo tempo E sim podendo apreciar aqui uma pintura Aí cuidando dos detalhes Coisas especiais Olha só quem tá com a gente aqui também no YouTube Homies Olá, boa noite pra tomar aqui todos Boa noite, homies Boa noite, homies Aqui pra realçar essa pétala que tá virada aqui Aí o que que eu faço? Eu venho aqui com o vinho e corto ali também, ó Porque eu preciso dar aquele espaço ali, ó E o pessoal Vou dizer assim Vocês tão conversando aí As gurias aqui, ó Ficam E eu falo uma coisa Elas ficam Louco pra falarem, tá? A gente não vai deixar mais o prof falar Agora só nós dando os recados Pois é Óbvio Mas antes de elas dar o recadinho Eu só vou botar aqui, ó O coral que seguia aqui Ah, mas não tinha uma repartição Tem, ó Eu vou mostrar aqui rapidinho Daí segue aí Fiz Botei tudo coral O que que eu faço? Eu venho com o vinho Cantinho do meu pincel E faço isso aqui, ó Aqui dentro Puxo Um pouquinho só E ele vai representar, ó Veio de lá Virou e entrou lá pra dentro Tá? Vamos lá então Olha no Facebook O pessoal tá mega participando hoje Perfeito Renata Maia já chegou dando boa noite Olá, Renata A Renata é a Naná Ah Da Alci Vieira Boa noite Que rosa linda Que número é esse pincel que você está pintando? Esse aqui é um 454 Mentindo Em plena rede social Ao vivo Ao vivo Não Esse aqui é um 456, tá? Da Condor Número 10 Que eu mesmo cortei e lixei Mas eu indico que é o que tá faltando agora Vendo Eu não sei o que aconteceu com a Condor Mas eu tô preocupado Porque eles não estão Não tá se encontrando com facilidade eles lixado Que é o 454 Que ele já vem lixado, cortado, polido e tudo mais Tô brincando Ele já vem preparado pra você pintar Esse aqui não Esse aqui eu comprei já tá ficando mais velhinho Mas eu cortei Mas esse é 456 Que pra vocês aí tem que ser o 454 Que é uma beleza Número 10, tá? Nelly Aparecida Ela já tinha dado boa noite E agora ela perguntou qual o valor do curso Assim ó Nelly Eu tenho cursos caríssimos Eu vou dizer caríssimos Meu Deus Tô mentindo de novo, tá? Porque hoje eu posso Assim ó Eu tenho cursos Eles são divididos em módulos Como são os módulos? Cada módulo tipo de bichinho Bichinho vem dois projetos A gente pinta durante o mês online Um projeto E depois outro projeto Por exemplo Esse nós estamos nesse mês pintando uma linda tartaruga Dentro do mar E uma linda galinha popó Que é neste mês Então Eu vou te dizer assim ó São dois projetos A bichinho 20 reais gente Dado É dado Tô dando mesmo Tá? O de floral vem dois de flores O que nós estamos trabalhando esse mês É papolas Um projeto E o outro projeto É Hortências Certo? Por 25 reais Imagina Eu dou uma aula durante um mês Todo Duas vezes por semana Por apenas 25 reais Claro Depois temos o curso mix Que nós estamos fazendo agora Que ele é 50 reais Vem sete projetos Que a gente tá pintando Com sete tipos de tecido Né? Sete não Alguns tecidos E sete modelos de fruta Sete modelos de fruta É fruta É doce É baby Enfim É um mix É coisa né? E temos Esse aí que falaram aí Que é o Mega Rosas Que são dez projetos Por cem reais Que sai a dez reais cada projeto Gente Aulas gravadas Bonitinhas E bem explicadas Pode falar que vocês já me cortaram Que vocês querem falar alguma coisa A Jacimar Medeiros Também Era a mesma pergunta né? Qual era o valor dos cursos Sim Helena Gomes Chegou dando boa noite Helena Seja bem vinda Da onde você fala A Sueli Oliveira Também Dando boa noite Dizendo que ela ama rosas Ah Muito linda né? Parabéns Para nós que gostamos De ver as rosas Aparecerem aqui Na pintura do Prof Marco Aqui né? Tudo de bom E a Lu vem dando depoimento Ó Digo a todas Que este professor É muito paciente E presente Para dar assistência Sempre que preciso Se gostou da live Imagina o que são os cursos Vale muito a pena É Lu A Lu aí me acompanha Há muito tempo Lá do Rio Maravilhosa Né? Me acompanha aí Gratidão Lu Neide Ribeiro Dando boa noite Neide Seja bem vinda Da onde você fala Parece aqueles caras Do locutor Da onde você fala A Helena Gomes mandou Eu sou de Palmas No Paraná Ó É isso que eu gosto de saber Da onde vocês moram Onde vocês são Paraná né? Seja Hoje foi Eu não sei se a Eunice está aí Mas hoje foi a bailarina Para ela lá Lá do Paraná Foi uma pintura minha E pelo que eu estou vendo Pessoal É bastante gente nova Ai legal Dando Mandando comentários aqui Dando boa noite Boa noite Então se ainda não conhecem O canal Eles estão aqui no Facebook Para quem não conhece O canal do Prof no Youtube O link está na descrição do vídeo Até podem aproveitar agora Já ir aí no link Vim aqui Dar um oi aqui no Youtube Deixar um joinha E se inscrever Faça isso aí Que eu quero ver Quem está aí chegando novo Aí no Facebook Quero ver Agora na live Sai do Facebook Vem no Youtube Dá um joinha Se quiser voltar para o Facebook Mas vem aqui Dá um joinha E se inscreva E aqui tem muito conteúdo gente E vai vir muito mais E a Neide está mandando Está ficando linda Eu falo de Ixu na Bahia Ixu na Bahia Né? Então Gratidão Como eu digo Eu tenho um amigo Marcos Não sei se ele está aí Mas ele fica bem escondidinho Ele não fala muito Mas aí da Bahia Tem um grande amigo lá Marco Seja bem-vinda de Ixu, né? Ixu Isso Seja bem-vindo Silene Oliveira Qual tipo de tecido Você indica para pintura? Ah, eu sou suspeito Vou te dizer Como é o nomezinho dela? Silene Silene, eu sou suspeito Porque eu pinto de tudo um pouco Tecido cru Eu pinto em Oxford Oxfordine Eu pinto agora Agora estou pintando em fralda Porque as gurias E graças a Lu Que está aí comigo Que disse que eu não ia pintar fralda E estou aí pintando fralda Então Eu Marco Gosto muito Pinto muito Em pano de copa Da Estilotex Gente Eu não sou patrocinado pela Estilotex Mas É o tecido que eu uso Por que não falar, né? Eu uso Gosto Gosto Indico Sim Para pintura em pano de copa Estilotex Continuando aqui Vou usar automático Aqui o Rômis colocou Belíssima Rosa Brigado Brigado Enrolou a língua Brigado Rômis Seja bem-vindo Eu não sei Eu não sei Mas é que deu uma coisa Deu uma câimbra na língua Deu uma câimbra na língua aqui Ai, é felicidade, gente Cheguei a mil inscritos no canal Vamos ser felizes Gente, eu juro que ele não bebeu nada Não Eu juro que ele não bebeu Não, até porque eu não estaria pintando, né? Bom Ele está enrolado Estou enrolado hoje Agora não consigo sair dessa rosa aqui Se não me deixa Ó Então aqui, gente Isso aqui é uma dobra, ó Uma dobra, então eu preciso acentuar essa parte aqui Então venho com vinho Marco aqui, ó Tenho Que nem eu digo pra minhas alunas Uma lagarta teve aqui Comer um pedaço da pétala, ó Então eu entro ali com vinho Puxo pra cá Tô vendo uma respiração do meu lado Porque temos mais coisa pela frente Muito mais Então vamos lá Verônica Guerreiro Amo o seu trabalho Parabéns Te amo, Verônica Obrigado Gratidão Minha cunhada Sem vergonha Eu amo ela A Jacimar Medeiros Sou de Belém Mas moro em Boa Vista, Roraima Lindo o seu trabalho Parabéns Gratidão Obrigado por estar aqui comigo E Roraima, né? Ela mora em Roraima Em Roraima Seja toda bem-vindos aí de Roraima E a representante A nossa amiga Jacimar Jacimar Seja bem-vinda Ó, coloquei um pouco do meu vermelho profundo aqui Já pra dar, ó Um tom aqui Pode continuar que eu tô vendo que tem mais coisa Vou vindo por... Luísa Galves Hermoso Ai, gratidão Graças Muy... Muy gracias Eu vou falar uma hora uma coisa muito errada assim, né? Mas tudo bem Francisca Lopes Dantas É lindo demais Sou de Porto Velho, Rondônia Rondônia Seja bem-vinda Toda Rondônia aí E a pessoa representando... Francisca Francisca representando Rondônia Ai, tô parecendo o Silvio Santos, né? Agora hoje... Né? Mas ai, adoro, adoro Vamos ser felizes Vamos vim com coral aqui, ó Tô pintando com coral A Madalena Rond Boa noite Sou de Jaguarão Jaguarão Seja bem-vinda Madalena, é isso? Isso Seja bem-vinda Eu vou esperar os aviãozinhos de dinheiro agora Ah Quem quer sorteio? Ah Pois é A Silene Oliveira Dizendo Obrigada pela dica Está linda essa rosa Gratidão Gratidão Ó Então aqui, ó O que que eu tenho que acentuar aqui, ó Essa pétala vem por cima dessa Já dei ali e escureci Então essa aqui está por cima dessa Eu já tenho que vir aqui, ó Acentuando Porque ela tá fazendo Querendo ou não A sombra projetada aqui, ó Na minha outra pétala que está aqui, ó Mesmo que eu venha pintando depois Ela vem me trazendo ali Então já vem com o vinho pro lado de cá Que tá mais aqui pra baixo Na parte mais escura, ó E vem trazendo o vinho aqui mesmo, ó Com vontade E vou levando, ó Trazendo Esfumando E assim eu vou fazendo Vou vir com o nosso vermelho aqui, tomate Acentuando aqui, entrando junto com o meu vinho Certo? Não vou entrar com o coral ali Eu vou entrar com o vermelho vivo Ó Vermelho vivo Nessa parte aqui Dúvidas, perguntas? Não? Tudo que tô agora de tanto falar bobagem? Eu saí pra atualizar Porque às vezes não entra Ah, não entra os comentários Daí eu saio e entro de novo Pra poder atualizar Ah, Nelly aparecida com o meu corpinho Achei o canal Ah, que legal Olha, a Nelly tava lá no... No Facebook Viu? Não Vai aí, ó Se inscreve, curte aí Tu vai ver E era quanta coisa bacana que já tem aí, Nelly É, muita coisa que o professor vem, ó Gente, apenas sete meses eu estou aqui com vocês, tá? Então eu já trouxe bastante conteúdo aqui Como eu digo, com a questão redes sociais Tá? Então, vem comigo aí Venha aproveitar aí todos os meus projetos Que eu trago aqui pra vocês E não esqueça, né? Quer curso? Venha com Profimar Tudo bem explicadinho Muito Sem contar as dicas Quantas pessoas aprenderam a fazer uma gota Verdade Vendo os vídeos no YouTube Verdade Ó, venho com o meu vermelho tomate aqui um pouco Ó E já venho com o meu coral Ah, mas aí eu só não disse que era mais escuro Mas eu não vou vir com ele puro, ó Não limpei o meu pincel Mas ele vai me trazer uma tonalidade Eu não tô limpando o meu pincel Eu estou indo na tinta e misturando, ó E vai ficar um tonzinho mais claro Mas não o coral Ele vai aparecer nessas folhas Respira e fala Nicolas Amaral Boa noite a todos Linda essa rosa Nicolas Seja bem-vindo, Nicolas Valdineide Felipe Boa noite Adoro essas aulas Sou do Distrito Federal Distrito Federal Representada por Valdineide Valdineide Já comecei a deixar vir por baixo Já comecei a deixar aparecer os tons aqui Só me dá um tempinho agora Pra eu poder explicar aqui, ó Essa pétala é virada Então eu venho com esse tom aqui, ó Do vinho aqui Escureço Porque ela está por Por baixo das outras Então eu tô vindo com o vinho mesmo aqui, ó Com vontade o vinho E separando aqui, ó Porque essa aqui ela veio E ficou mais escura ali Aproveito e sujeiro do meu pincel E já marco aqui, tá? Bom Fiz essa parte Não limpei o pincel E venho com o vermelho Vivo Vou colocar o vermelho vivo aqui Vou colocar aqui Vou trazer nessa parte Misturo E a lua não tá aí, né? Porque eu falei agora com a lua A lua desapareceu Ó Vem aqui Vou trazer aqui a parte do vermelho vivo aqui Mas quando der tem recadinho depois de médio Tá, então pode falar aí Enquanto eu coloco o vinho agora, gente Estou colocando o vinho, ó É a Rose, né? É a Rose Eu chamo ela de Rose, né? Rosemary, mas eu chamo ela de Rose Quando eu entrei não pintava quase nada Agora com as aulas já consigo pintar rosa Amei Ai, a Rose realmente mais uma luna Gente, não pago elas, tá? Elas estão falando de coração E porque elas estão gostando mesmo, tá? Eu não pago elas É? Eu não dou bônus Não dou bônus Elas falam porque querem mesmo E porque estão vendo o resultado na pintura delas, tá? Mas estão ficando lindos os trabalhos delas Então, tô vindo com um pouquinho do coral aqui Só pra iluminar um pouquinho mais essa parte aqui Ó Vem, ilumina ali Dá um tonzinho ali Pode falar Ah, Raquel, aqui no Facebook Eu já estou inscrita e já ativei o sininho Isso, Raquel Gratidão Isso mesmo Aqui é que nem eu digo Pra poder seguir é vocês estarem comigo E isso cada vez aumentando mais E mais Eu posso crescer o canal E crescer E viu? Eu não deixo as minhas alunas E nem as minhas amigas aí do Facebook Estou vindo pro YouTube Mas tô sempre junto, conectado com vocês E qualquer coisa aqui ó O telefone ó Meu WhatsApp Se quiserem é só chamar aqui pra qualquer dúvida ou curso Bom Vou mostrar agora aqui essa parte Eu vou vir já com o vinho aqui acentuando essa parte aqui ó Deixando essa tonalidade mais escura aqui ó Misturando com o tom vermelho que eu estava ali né O vermelho tomate Ó Faço isso aqui E aqui é uma pétala que está assim ó Virada assim gente ó Ela veio aqui, ela tá se abrindo Então ela fez e virou Encostou novamente Por isso que ela fez Escureceu aqui a profundidade Vou vir com o vinho Vem nesse cantinho aqui Coloca um pouco E vem ó Fazendo esse vinho Deixa o marcadinho ali mesmo ó Viu uma Bittencourt Boa noite a todos Mamãe Seja bem vinda mãe Amo Ó Continuando aqui Ainda bem que a Gilda agora não fala nada Mas já comentou aí embaixo Ah Já comentou embaixo Boa noite Dona Viu uma Bittencourt A Gilda dando boa noite Pra Dona Vilma Ai viu A Gilda é A Gilda é tudo de bom Bom ó Viu que aqui ó Quando eu coloquei esse tom aqui Que tá fazendo sombra Ou seja Projetando a sombra aqui pra mim ó Sombra projetada Apareceu aqui mais essa virada Pra isso eu vou ter que pintar essa parte Pra depois vim utilizando aqui o tom Que eu vou utilizar aqui em cima Então o que que eu vou fazer Primeiro eu vou fazer essa parte Vou deixar essa por último Vou vir aqui com um pouquinho do coral Pra dar uma luz aqui ó Nessa beirada Então é pincel ó Desta forma Pincelzinho de pé Como eu digo Pincelzinho deitado Ele dorme Ele não trabalha Então é de pé Coloquei aqui E vou fazer assim ó Passo a passo não Já vou vir pra cá Vou colocando aqui Depois eu só separo ó Coloquei aqui o meu coral Vim aqui nessa parte Coloco E agora sim Eu venho separando Botei o coral ali Já vim aqui com o coral Nessa parte Coloquei o coral aqui Que são as voltinhas Que tem ali ó E Trago aqui Pra este lado Maria Helena Tutija Boa noite Boa noite Maria Seja bem vinda Da onde fala Ai tô me sentindo um locutor hoje Ó Venho com o vermelho Profundo aqui Coloco desse lado Pra dar ó Um tonzinho ali ó Vou colocar aqui ó Nessa parte Um pouquinho do vermelho profundo Que vai me dar a sensação ali Da nossa Profundidade Não Vermelho profundo já diz né Profundidade Já me deixou ali com profundidade Vem um pouquinho do vinho Pode falar Que eu acho que vocês estão respirando Mara de Souza Boa noite prof Atrasadíssima Mara Mari Mari né Mara Mara Seja bem vinda Mari Não tem problema Se tá aí comigo Não tem problema Venha Que não tá atrasada não Depois fica gravado Aqui no Youtube Se tá aí no Facebook Vem pro Youtube Aproveita a descrição Tá aí em cima Vai lá Vem aqui pro Youtube Dá um joinha Deixa um comentário E volta pro Facebook A Pathy colocou aqui Muita perfeição Ah Obrigado Pathy Ó Então Eu venho aqui um pouquinho do vinho Ó E corto Trago aqui nesse cantinho Ó O pessoal diz que acontece milagre aqui o pincelzinho mágico ó Mas é só o tom Sobre tom aqui Tu consegue já trazer alguns tons aqui E a Maria Helena já respondeu Ela é de Mato Grosso do Sul Dourado Ai que legal De Dourado Seja bem vinda De Mato Grosso Viu? Consegui gravar tudo ao contrário Mas gravei Tá tudo certo Não Não pede coisas assim Ó Ó Venho aqui com o vinho agora E vou acentuando essa parte de profundidade aqui ó Da nossa rosa Desse ladinho Ó O prof tava falando na lua ó Ela já veio realmente voz de locutor diz ela Se fosse Se fosse Ó Não adianta essa voz É Se fosse Ó Agora aqui ó Eu vou trazer um pouquinho mais esse vinho aqui Pra deixar essa sensação aqui ó Da Da nossa Que essa aqui está virada pra lá ó Por isso que eu estou Vou lavar o meu pincel Vou secar ele E vou vir aqui ó Acentuando esse lado aqui ó Com O coral Pra dar aquela luz ali ó Coral Aqui ó Pra ficar bem A trama do meu tecido aqui Bem completo Vou vir com o vermelho profundo aqui ó Nessa partezinha mínima coisa aqui ó Venho aqui Marco ali Aqui Que já divido essa parte Porque aqui o miolo é meio que Uma pétala sobre a outra né ó Então venho Acentuo onde precisa E Venho com o meu coral E vou ó Com o pincelzinho no canto do meu pincel A tinta que puxo Vai aparecer uma pétala aqui pra vocês E vou vir aqui nesse cantinho E vai aparecer outra pétala aqui Neste canto Certo? E venho Posso acentuar aqui com o meu vinho Posso Aqui pra deixar mais acentuada as dobrinhas As folhas estão parecendo muito gráficas Parece É Que a intenção é Foi nesse tom aí pra aparecer A pessoa que já comprou essa toalha Deve tá Se sentindo né Porque é o que já falou aí Em 3D A toalha Ela beijou no ombro Garanto Na casa dela agora Continuando Gente Agora a folha Essa parte final E daí Eu vou fazer Tentar fazer com vocês Que eu vou mostrar do outro lado lá Que eu vou pintar uma folha E tentar fazer a rosa Não sei quanto tempo aí Que nós estamos de life Uma hora e um minuto Ah então dá tempo de fazer outra Mas aí vocês só vão falando Eu vou pintando Coral aqui Nem que seja uma hora e meia Mais meia hora lá pra outra rosa Eu acho que eu consigo Ó Coral Venho colocando aqui ó Marcando E vou colocando aqui ó Coral E vou marcando essa parte Esse barulhinho Do meu braço aqui Nessa toalha É um must note É um must Toda hora Continuando Ó Então eu venho aqui só que sugerindo Meu pincel Vou dando Os retoques Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Vou tirar minhas tintas Para o meu ladinho Não vou atirar Vou colocar aqui ó O lado Tudo aberto Porque eu não mexer É não É o que eu vou pintar agora será vermelho também Gente Eu vou mostrar aqui pra vocês agora Assim ó Vou Devagarinho Mostrando pra não ser o foco Esse aqui não sai o celular Que sai né Ó Vou Viajar por cima da pintura aqui Ó Ela vem com mais essa rosa maravilhosa Vem folha a folha E vem essa rosa virada Com mais três folhas e um botão E eu vou agora pintar esta É Então vô 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 ali né Bati na câmera Não tava tanto assim né Então vamos lá Deve ser A Aqui na realidade Deixa eu ver se não Assim Não Na realidade Começou a questão do Acho que Acho que aproximou mais o branco aqui Deixa eu só Virar um pouquinho Aí Nada A minha mão ali aparece Meu braço ali ó Aí continua igual Continua igual Vô 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 Ali Bom Vamos assim ó Pintar essa folha aqui Essa aqui pelo menos Pra poder pintar essa rosa Rapidinho aqui com vocês E Eu não digo Isso aqui deveria ser pintado Essas folhas também Pra poder pintar essa rosa Mas nem que eu pinto uma parte aqui E vocês acompanham aqui no Youtube Para ver o restante dessa pintura Tá Então vou pintar essa folhinha aqui Porque a pessoa me pediu que fosse feita Uma folha envelhecida Pra essa combinar com a outro pano De Rosto né Que ela colocou A Laiane Oi Boa noite A Laiane veio pro Youtube Sim Que legal Mas antes de eu ir pra folha aqui ó Seja bem vindo a Laiane Aqui no Youtube A Laiane é minha aluna também Maravilhosa 11 anos E pinta muito Vamos lá Eu vou fazer o que aqui Eu vou fazer essa Ela me pediu uma folha envelhecida Mas eu quero fazer a folha envelhecida aqui embaixo Aqui eu vou trazer Um tom diferente Nessa folha Vamos lá então Vou vir com verde musgo Vou vir aqui com verde musgo Não põe as tintas em cima do trabalho Nunca Tá Ó Vem aqui com verde folha Verde folha não Verde musgo E vou vir Marcando aqui ó Essa parte Vou Ó Marco aqui no meio Cuida ali a minha pétala Aqui também E vou puxando esse verde musgo Desta forma Cuidando Contornando aqui Vou trazendo A Gildinha dando boa noite Que vai ter que sair Porque a vista ficou embaçada mesmo com a TV E ela não quer forçar Não Tá certo Melhor assim Se cuidar da saúde né Gilda Se cuida aí Vou vir com púrpura E vou colocar aqui E vou vir com púrpura aqui Porque nós temos aquelas folhinhas Que são meia puxada pro bordô né Aquelas mais escuras né Que tem no meio das rosas Então venho ali Venho com púrpura aqui Fazendo as serrinhas Do meu Minha folha Elaine Santiago Olá Fala de Maringá Paraná Parabéns pelo seu trabalho Gratidão Seja bem vinda Venho aqui ó Novamente Vou entrando Volto com o verde Não limpei o pincel E venho trazendo com o verde musgo Sobre esse púrpura assim Olha lá Ele falou pra trazer Mas cheguei Ah isso mesmo Vindo é a conta Ó Volto com o púrpura aqui Colocando acentuando mais Vermelho desse lado de cá E Vou seguir agora Que é só essa pontinha aqui Sigo com o verde musgo Deste lado ó Ai senhor O braço aqui na toalha De plástico ó Venho cuidando aqui Puxo aqui um pouquinho mais Vou cuidando As minhas pétalas aqui Da minha rosa E venho trazendo esse verde musgo aqui Bom Fiz isso Eu vou vir agora com o meu verde pistache Tá Verde pistache Vou colocar aqui ó Pistache Marco daqui pra lá Vou puxando Verde pistache Marco aqui E vou puxando pro lado de lá Pessoal todo amando e dando parabéns A Graça Rosa dando parabéns Que tá apaixonada pela rosa Obrigado A Jurema também A Raquel também A Mara Gratidão Sejam bem vindas E os elogios de vocês né Ó Vou vir com um pouquinho agora do pântano aqui Ah mas vai ficar tudo escuro assim Não Carma Carma Eu já tava pensando que eu tô Procurando aí onde aí tu botou Ó Vou botar o pântano aqui Marcando um pouquinho aqui Vou trazer ó Vou trazer ó Alguns contornos aqui no parte do verde Vou trazendo até lá Ó Vem com um pântano aqui nessa parte aqui ó Onde eu tenho a... Me traz a parte da sombra projetada né Ó Vem, coloco aqui pertinho desse verde E vou esfumando Ó os gatinho aqui atrás da minha gata Minha gata até castrada é Tão louco Bom, continuando aqui lá Veio meu pincel E eu venho com que cor agora? O nosso coral E venho com coral aqui e puxo Venho com coral e puxo Venho com coral e puxo Ó Ó Trago esse tom assim ó Mais rosado aqui ó Pra cima da minha folha lá Que as vezes tem né Bom, fazendo... Feito esta parte Ó Agora Vem o meu cachorrinho do vizinho Que não é teu Que não é meu Que não é um cachorro assim É Óbvio Vem com um pouquinho do meu verde Folha aqui ó E vou dando alguma luz aqui ó Dentro desse tom Venho daqui e puxo pra lá Tá Vou dando Esses realces aqui ó Em algumas partes Iluminando melhor Ó E aí aparece essa folhinha Vou vir com um pouquinho mais do pântano aqui Fazer o contrário aqui ó E a Lu perguntou se ocupou o tamanho total da toalha Não, pera aí que eu vou mostrar pra vocês Que vocês estão ansiosos né É... Vamos lá Vou fechar aqui minhas tampas Quando vocês estão aguardando Pra ver se foi ocupado a toalha Não Até porque a cliente que pediu Que o nome dela é Silvia Ela pediu que tivesse um espaço Pra botar a sigla do nome dela Ela... Por ela ela botava todo o nome dela Sobrenome e... Né? Mas... Eu disse pra ela que não Eu disse pra ela que não Não Aqui no caso Não é o cliente que manda É o professor É... Até porque vai ficar mais belo Puxando... Entortando tudo Enfim... Deixa eu ver se eu consigo subir Subir... 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 Pra vocês verem... Tá... Ó... Aqui ó... Vou mostrar pra vocês... Aqui tá o início da toalha E existe este espaço Aqui ó... De um palmo da minha mão Um pouquinho mais ó... Um palmo e meio sem... Porque aqui eu vou bater estêncil De um lado e de outro E vou botar a sigla do S De Silvia aqui... Tá... Como foi feito o outro ó... Ela é linda... Fica num canto e lá... Finalizamos aquela parte ali né... Bom... Fiz isso... Vou descer a câmera aqui... Porque tá fazendo muito vum 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 ali né... Ver se eu consigo agora aqui... Posicionar aonde estava... Acho que é aí... A Dalila... Desculpa se eu falar errado... Mas acho que é Valbon... Dando boa noite... Dalila... Dalila... Seja bem vinda... Vou vir com um pouquinho mais do coral aqui... Vou colocar aqui o coral... E vou puxar assim... Pra dar a sensação desse tom aqui ó... Mais avermelhado... Aparecer ali na minha peta... Na minha fone... Bom... O cara daqui a pouco me engole aqui né... Bom... Vamos agora aqui fazer essa... Vou só iniciar essa rosa... Eu tive que abrir os dois braços... Senão a cara me engoliu... Que bobo... Vamos fazer agora aqui ó... Nessa parte... Eu começo também... Aqui de baixo... E vou indo lá pra cima... Porque se eu começar daqui... E ter que pintar aqui... Minha mão vai ficar em cima... Então eu inicio daqui... E vou finalizando ali... Então vou fazer essas aqui de baixo... Aqui a... Cépalas né... E a parte do caulizinho... Vamos fazer essa aqui então rapidinho... Vou vir aqui com o vermelho profundo... Já direto aqui ó... Dessa forma... Parecer a pétala... Aqui ó... Tem essa partezinha aqui... Bem ali a cépala... Aqui... Vou entrar aqui no cantinho... E vou ó... Feito esta parte... Venho com ó... Não limpei o pincel... E vim já com o meu... Coral aqui... Puxei... Tonalidade aqui... Vou vir com o vinho... Gente... Se vocês estiverem cansados aí ó... Eu paro aqui... E vou descansar também... Né... Sabe como é que é o profundo... Aqui todo mundo paradinho... Ninguém reclama de nada... É... Pois é... Então eu quero saber... E aqui o professor... Ela esta mandando ó... Obrigada professora... Por pintar essa linda rosa... Que Deus o abençoe... A graça rosa que mandou... Obrigado graça... Vem que tem mais... Coisa aqui dentro do meu canal... Tá... Mas tem que ser no Youtube... E no Facebook não... Mas aqui no Youtube... Tem mais dessas rosas aqui... Que é o conjunto que é... Toalha de rosto... Com um trabalhado que não é as mesmas rosas... As rosas são diferentes... Mas vem como dentro dessas tonalidades... Lindíssimas... E tem aqui... Ai... É gota... É folha... Bom... Inúmeras coisas... Bichinho... É menina pitaia... Que é frutinha... Tem a caipira... Tem de tudo... Tem Páscoa... Tem... Bom... Vem pra cá... Pro Youtube... Quem tá assistindo com a gente também... É a Vó Maria... Oi Kaka... Tô com saudade... Também tô com saudade... Vó Maria... Oi Vó... Seja bem-vinda... Obrigado... Seja bem-vinda... Vamos então aqui... Transformar... Vou vir aqui com o vinho... Ó... Vou fazendo separação dessas nossas... Pétalas aqui de cima... Ó... Já separei ali... Venho com o vermelho profundo... E já vou entrando aqui... Ó... Vou trazendo aqui... Vermelho profundo... Ai... Vou botar minha mão aqui... Que não dá... Ó... Venho com o vermelho profundo... E vou trazendo aqui... Vou vir com o vinho nessa parte... Vou colocando aqui... Deixando essa sombra... Projetada aqui... Voltei com o vinho aqui... Pra deixar ainda mais... Parecendo esse tom... Vou vir com o meu vermelho aqui... Tomate... Ó... Coloco aqui... E venho lá... Com o meu vermelho vivo... Nessa parte aqui... Dá pra usar o vermelho fluorescente? Dá... Viu como eu falei bem rapidinho... Deu dessa vez... Que eu sempre tranco no fluorescente... Né? Tá passando efeito... É... Agora... Chego aqui... Venho com um pouquinho mais... Agora do meu vermelho... Vivo aqui... Que eu vou acentuar esse lado aqui... E o pessoal respondendo... Ó... Que tá aqui... E vão ficar até o final... Ai... Ótimo... Que legal... Fico feliz... Venho com um coral aqui... Até porque eu fico preocupado... Né? Eu sei que vocês não comentam... Que vocês querem só olhar aqui... A pintura... Mas eu fico preocupado sim... A Carla Mery já chegou dando boa noite... Que rosa linda... Carla... Seja bem-vinda... Ai... Que bom da Lila... Que eu falei certo... Falou que o sobrenome dela... Tava certo... Como eu falei... A pronúncia... Ai... Que bom... Ai... De vez em quando... É... Diferente... Os nomes diferentes... E... E bonitos... Né? A gente que não sabe falar... Às vezes muito... Né? A pronúncia correta... Mas que bom... Quando a gente acerta... Eu não consigo falar quase que Silva... Porque eu falo Silvia... Não consigo falar sobre o nome das pessoas... Nem eu sou exempla... Pois é... Ó... Vim aqui com um pouquinho do vermelho profundo... Ó... Fiz isso... Venho aqui... Sigo um pouquinho com o meu vermelho... Vivo aqui... Ó... Nessas pontinhas das pétalas... A internet tá travando um pouco... Travando? Uhum... Ah gente... Não... Hoje é de chuva, né? É... Uhum... Ó... Voltou... Vermelho profundo aqui... Ó... Separa... Vou separar essa pétala... Que é uma pétala aqui atrás... Aqui é outra... Aqui é outra... E aqui é outra... Tá? Travou... Mas tô aqui, gente... É que aqui tá chovendo bastante, gente... Uhum... Dá umas pancadas de chuva bem forte... Daí dá umas... E aí dá uma... Fica instável daí a internet um pouquinho... Mas logo volta... Não se preocupe que eu tô aqui... Ó... Coloquei um pouco do vinho aqui junto com o meu vermelho profundo ali, ó... E vou acentuar aquela parte daquela e vou puxando com o meu pincel assim... Limpo no meu pano e venho com o coral, ó... Nessa parte do biquinho dela e vou, ó... Misturando esses tons aqui nesse cantinho... Puxo... Volto lá com o vinho, porque eu preciso ainda deixar mais ressaltado essa parte, ó... Então venho aqui e misturo esse tom... Aproveito que a minha tinta está úmida... Já separei lá... Ela tá lá pra trás... Bom... Fiz isso... Uso aqui a sujeirinha do meu pincel... A Luque sabe, né? A sujeirinha do meu pincel... Agora aqui a pétala... Aqui eu não vou me preocupar que depois da finalização... Vou fazer essa rosa... Essa pétala aqui... Essa aqui... E já estamos quase no fim, ó... Brincando, brincando... Vou vir com o vermelho tomate aqui... Vou colocar aqui... Acentuando essa parte... Tomate... Vivo, desculpe, gente... Vermelho vivo... Venho aqui... Ó... Acentuei lá... Não limpei meu pincel... Vim com coral... É incrível que parece que dá contorno mesmo... Para as pétalas, né? Vai se transformando... Ó... Venho aqui... Ó... E ali já apareceu outra pétala sobre... Aquela folha que está... A pétala que está lá por trás... Ela tá fazendo sombra... Já apareceu... Bom... Fiz isso... Sigo deste lado... Vermelho profundo... Sônia Maria... Que espetáculo... Parabéns... Obrigado... Gratidão... Ó... Venho com um pouquinho do vinho... Aproveito que está úmido aqui... Ó... Vou colocar aqui... Puxo para cá... Vou trazendo para essa parte que tem virado aqui em cima... Ó... Faço isso... Venho com o meu vermelho vivo... E coloco aqui, ó... Mais perto desse tom... Porque aqui é mais profundo, né? A parte de baixo... Eu venho com o vermelho vivo... Não venho tanto com o coral... E vou mesclando... Misturando essas tintas... Ó... E aqui vai aparecendo mais uma pétala que está por cima dessa aqui... Ó... Faço aqui... Misturei... Tá pronta mais uma pétala... Vou fazer essa aqui para eu poder terminar essa aqui e essa aqui, tá? Então... Ó... Venho aqui... Faço essa parte com o nosso vermelho profundo... Ó... Vou trazendo aqui para o lado de cá... Aqui também faço... Né... A sombrinha ali... Vou vir com o vinho aqui no vermelho profundo... Ó... Já acentuo aqui... Cantinho do meu pincel... Vou para o lado de lá... E vou mesclando esse tom... Vinho... Podia usar o vermelho escarlate... Poderia... Também... Combina aqui, tá? Venho com... Ó... O vermelho profundo... Venho com o vermelho vivo aqui dentro mesmo... Ó... Misturando todos... O coral... Só para fazer essa tonalidade um pouquinho mais clara... Bom... Vamos fazer esta aqui então... Vermelho profundo... Vou aqui fazer esse contorno... Ó... Que tem essa viradinha ali... Venho com o vermelho profundo e vou trazer ali, ó... Fiz isso... Desta forma... Ó... Vou vir com o vinho... Mínima coisa do vinho aqui... Mas eu vou entrar com o vinho nessa parte... Lá naquela partezinha lá de cima, ó... Vamos, pessoal... Compartilhando aí no Facebook... Chamas a amiga... O papagaio... A vizinha... A inimiga... Para ver a nossa live de hoje... E pessoal... A gente está monitorando aqui... Está a instabilidade... Caso fique instável no Facebook... Passem para o YouTube... Lembrando que o link do canal do YouTube... Está na descrição do vídeo... Só para vocês não perderem nenhum detalhe da pintura... É... Venho aqui... Venho para o... Portabilidade... Venho para o nosso... YouTube aqui... Que está mais tranquilo... Bom... Fiz isso... E já se inscreva, né? Ó... Botei um pouquinho do coral misturado... Que já me deu uma tonalidade mais clarinha do lado de lá... Viu que aqui tem uma pétala... Que ela está assim, ó... Por cima... E dobrada... E essa ainda está aqui por fora... Show de bola, né? A professora inventa... Bom... Vem aqui... Puxa um pouco do vinho aqui... Separando um pouco mais essas pétalas... Bom... Deixa eu só finalizar aqui... Esse cantinho aqui... Com o vinho... Por isso que tem que saber... Tem que conhecer... O desenho... Porque senão tu não faz... Como tem que ser mesmo... É... Por isso que eu disse ali... Foi para a nossa amiga... Que eu já esqueci o nome... Agora faz tempo... É... Fácil... Ela queria muito aprender a pintar rosa... É... E ela falou que se pudesse pegar um risco... Você ir pintando... Isso... Seria fácil... Eu digo que não... Tem que ter o conhecimento... Tem que entender a rosa... E alunas que fizer... É... Não... E a rosa também, né? Porque se tu não souber conhecer a rosa... Tu não vai ter a sensibilidade de... Eu já falei pra gente... Como é que eu pinto, né? Eu pinto tudo... Vamos aqui... Seria a folha ali... Eu vou pintar... E tem que ter pétala por pétala, né? Nesse caso aqui... Que eu estou fazendo... Sim... Porque eu já pintei... Pinto aquelas outras porcelanizadas... Que tem... Que tu faz direto... É bem prático... Mas essa aqui tem uma beleza rara, né? Ela fica bem bonita... Pétala por pétala... Vim agora um pouco do coral aqui, ó... Já ali... Está pegando quase ali... Deu exatamente ali, ó... No nosso telefone... No número do telefone aqui... Aqui é folha, tá? Então, ó... Tivem ele com coral em cima... Estou quase no fim, gente... Só falta aqui as três pétalas e deu... Ó... Tá bom, né? Aham... Agora eu venho com tomate aqui... Coloco aqui nessa parte... Conceição Santos... Boa noite, linda rosa... Obrigado, Conceição... Seja bem-vinda... Venho agora com um pouquinho do meu vermelho profundo... Da onde fala? Ó... Vem com vermelho profundo... Marco aqui... Venho com o vinho... E vou já marcar aquelas... Viradas lá... Legal... Que tem essa nossa rosa aqui, né? Como ela está virada para lá... Ó... O biquinho dela está ali... Mas lá para dentro, né? Mas olha que legal essa aqui... Quem tem... Quem quer vir pelo Telegram... Vem aqui, ó... No meu telefone aqui em cima, ó... 519938304... Eu tenho o Telegram... Onde eu passo lá para as meninas, amigos e amigos... Todas os meus riscos que eu faço em especial para as lives... A Sônia Maria... Gente... Marco o seu trabalho é fora de sério... Gratidão... Obrigado... Ó... Venho com o vinho aqui, ó... E vou misturando esse tom, ó... Já apareceu essa folha virando aqui, ó... Ela veio aqui e virou... Essa aqui virou... Essa aqui virou... E essa aqui... Estão se abrindo, entendeu? Nós estamos olhando essa rosa aqui, ó... Está virada para lá... Então a gente não vê a boca da rosa... A gente vê aqui o cálice... Mas ele se abrindo... Tanto que essas duas eu estou deixando por último... Para a gente finalizar... Aqui, ó... Tem a Carmen com cê... Saludos desde México... Ai... Ai, México... Seja bem-vinda... Seja bem-vinda mesmo... De coração... México conosco aí... Eu fico feliz... E a Madalena... Amei seu trabalho... Você explica muito bem... Madalena Hall... Ah... Obrigado, Madalena... Isso que não estou no curso, né... As gurias que... Me aguentem... É... Na live tem que ser um pouco mais corridinha... É... Daí acaba... Não dá tantos detalhes, né... É... E não é que não é dar tanto... É que não dá tempo, né... Dá tempo, sim... Não é nem porque eu não queira... Porque já fui crucificado, né... Lu... Oi, Lu... Tudo bom, Lu? A Lu é uma que diz que as minhas... Não são lives... São aulas... Né... Venho aqui, ó... Agora, ó... Já estou vindo aqui, ó... Vou vir com o meu vinho... A mínima coisa... Abraços para vocês... Ah, Carmen... Ah... Graças... Saludo... Ó... Venho aqui... Será que estão certo? Sim... Tá... Ó... Venho com o vinho mesmo aqui marcando, ó... E vou marcar bem essa parte... Ó... Porque lá tem uma virada... Bom... Mas a senhora apagou tudo ali... Sim... Porque agora eu venho, ó... Lavo, seco bem o meu pincel... E venho com o coral... E vou, ó... Viro daqui e levo para lá... E vai aparecer lá... Coloco aqui o coral... E vou... Mostrando, ó... Pincelzinho de pé trago para lá... E vou trazendo aqui na parte de cima... Coral... Venho aqui... Ai, dá para usar flamingo aqui, tá, gente? Pode usar flamingo também... Aqui é o tom de flamingo... Acho que tem ali, né? Flamingo ali, separadinho... Eu vou botar o flamingo aqui para vocês, ó... Tem o coral... Ó... Vou botar assim... Coral e o flamingo... Vou botar o flamingo aqui para vocês... Só para dar um... Que dá para colocar também, tá? Venho aqui, olha que legal... Venho com o flamingo aqui... E já numa rosa vermelha... Professor, sim... A rosa, rosa vermelha... Ela não é totalmente vermelha, né? Ela bate um pouco da luz... De sombra, ó... Aqui, ó... Já dei essa tonalidade... Ó... Do flamingo ficou legal... Já posso até vir com um pouquinho do flamingo aqui... Dar uma luz nesse cantinho aqui, ó... Por que que o senhor está botando mais luz para esse lado... Porque a luz está vindo desse lado... Não tanto do outro, né? Então, ó... Coloco para aparecer as pétalas, ó... Venho aqui... Já trabalha... Já ficou ali o tom... Bem legal... Bom... Vou já usar o flamingo... Compartilha em meu perfil... Ai... Delícia... Gratidão... Isso mesmo... Compartilha... Viu, gente? É isso aí que eu digo... É por isso que eu estou aqui... Por isso que eu venho aqui todas as terças... O trabalho vai longe, né? É... Olha aí a México... Eu fico super feliz... A Peru, México... A Portugal... É... Portugal agora já está no décimo sono, né? Porque é bem tarde lá... Mas... Que legal, né? Isso aí... O pessoal aqui do Brasil... Bom... Eu não tenho o que me queixar... Eu tenho pessoas boas... Tenho alunas boas... Tenho uma grande família... Que eu digo lá dentro do grupo... São família... Né? Então... Adiocou a coisa que a gente vai... Fazendo as coisas aqui... Adiantei as coisas aqui... Enrolou... Estou com a língua torta hoje... A Tereza Oliari... Amei... Taísa Silva... Boa noite a todos... Boa noite... Ó... Vou vir aqui um pouquinho mais do meu... Vinho... Ó... Vem aqui, ó... Separo melhor essa parte com o vinho aqui... Aqui também... Ó... E vai aparecendo as pétalas... Aninha dobrada... Viu? Já vou acabar ela... Agora duas pétalas aqui... Acabou... Vou vir com o coral... Só nessa partezinha... Essa chuvinha, né? Dá um sono na gente... A Silvia... A Silvia... A Silvia... A Karen... Aquelas minhones... Sabe? A Silvia disse que... Não... É só a Karen hoje... Hoje eu nem tô... Hoje você nem tá, né? Mas chega... Ainda bem que é terça-feira... Se fosse sexta-feira... Você tava perdido... Tava eu aqui... Só eu e o pincel... Bom... Continuando aqui... Vou vir aqui com o nosso vinho... Acentuar um pouquinho mais... Essa parte que é mais escura aqui... É só um pouquinho do vinho... E vai realçar aqui... Essa parte... Dessa pétala aqui... Que tá viradinha... Vamos finalizar essas duas aqui... Então já que nós estamos no final... Eu preciso fazer essa aqui... E finalizo aqui... Porque daí vai ficar mais fácil... Do que depois eu vim aqui em cima... Então eu faço essa... Primeiramente... Preciso deixar as tonalidades mais claras... Já peguei o flamingo... Vou usar o flamingo aqui... Limpou o pincel, professor? Não... Eu não limpei... Vim o flamingo... Pode ver que não vai ficar o flamingo total ali... Mas é um tom mais claro... Que o vermelho que está por baixo... A senhora acentua depois? Sim, eu acentuo depois... Venho com o flamingo... Feliz com o flamingo aqui... Venho com o meu vermelho profundo... E vou... Dando umas cortadas aqui... Para mostrar... Alguns cortes de profundidade... Dentro do meu flamingo aqui... Fiz isso... Venho com o vermelho vivo aqui... E vou deixar o vermelho vivo... Nesse final aqui... Coloco... Vermelho vivo... Corto aqui... Trago... Estou com a mão bem... A luz parece que... Ai... Que lindo... Igual apareceu... Ó... Ó... Coloco o vermelho aqui... Volto lá com o vinho aqui... Dou uma cortada legal aqui... Para aparecer essas dobras melhores... Um pouquinho... Porque aqui ela está abrindo, né? Então coloco... Um pincelzinho... Vou puxando... Ó... Que legal lá no México... Também... Daí outras pessoas vão ver o meu trabalho... Fico bem feliz... Ó... Não posso retardar, né? Voltou lá no... Não ficou na minha cabeça? Uhum... Venho aqui com o coral agora... E vou acentuar um pouquinho mais aqui dentro... Com o coral... Coral... Vou acentuando aqui no cantinho... Tem mais coisas aí pelo jeito... A Raquel Correia... Ó... A Raquel de novo... Tá ficando muito linda essa pintura... Parabéns... Obrigado... Gratidão... Ó... Ah... Mas desapareceu tudo, professor... Assim... Por que que eu digo assim, ó... O que é legal? Agora eu venho marcando... Porque às vezes as pessoas assim, ó... Querem clarear... Querem botar luz... Querem botar branco... Não botem branco, pelo amor de Deus... Querem botar mais luz... Mais luz... O que acontece? Às vezes não é somente a luz que te traz a beleza... Ó... Eu vou trazer a profundidade na parte da sombra... Olha o que vai aparecer agora... Esta pétala... Que eu trabalhei no mais claro... E vou trazer a profundidade nela aqui... Que ela está fazendo a sombra... Com o vinho... E vai aparecer mais ela aqui, ó... Até leva assim um pouquinho... Algumas partes... Para mostrar alguns cortes dela... Venho aqui no cantinho, ó... Venho com o vinho aqui, ó... E vou cortar mesmo... Aqui no cantinho... Venho... Ó... E ela vai aparecer aqui, ó... Puxo aqui um pouco mais a tonalidade... Misturo mesmo... E... Não podia deixar... Só um minutinho... Só um minuto... Estou fazendo um contorcionismo aqui... A arte está fazendo... A arte eu estou fazendo aqui na frente agora... Bom, lavei o meu pincel... Agora sequei bem ele e... Não podia faltar... Florescente... Florescente... Vermelho e florescente... Bem rapidinho... E posso o que, ó... Vir com florescente aqui, ó... Sobre esse tom... E olha aqui... E olha aqui... Venho aqui, ó... Nessa partezinha com florescente... Só na pontinha... Olha que beleza essa rosa... Venho aqui em cima e vou dar uma luz ali, ó... Naquela partezinha ali, ó... Vai aparecer com florescente, ó... Em alguns pontos que eu quero... Marca de luz, ó... Venho com florescente aqui, ó... Nessa beiradinha... Tiro aquele tom... Venho aqui em cima... Põe um pouquinho do florescente, ó... Trago aqui... Puxo... Ó... E vou... Iluminando mais essas partes com florescente... Que essa partezinha até posso fazer mais aqui pra baixo, ó... Vai aparecer melhor... E... Sujeirinha do meu pincel aqui... Já apareceu mais aquela parte aqui também... E... Aqui eu posso até, ó... Vim com florescente nesse cantinho aqui, ó... Já dá um brilho diferente, mas não roda... É... Venho com florescente aqui no cantinho... Puxo aqui pra dentro... E venho... Trazendo essa cor... Mais viva do vermelho... Apareceu ou não apareceu mais o nosso vermelho? Sim... A Noemi me colocou que tá linda... Ela vai fazer com uma amiga que é apaixonada por o vaso vermelho... Ai, que bom... Que legal... Fico feliz... Me marca, né, Noemi? Me marca... E mostra pra gente que a gente é curioso... De verdade... A gente adora ver depois, né... As pinturas que o prof faz aqui... E vocês... Replicam aí, né... Ou seja... Fazem aí da forma de vocês... Com as minhas pinturas... Adoro... Vim com um pouco do vinho aqui... Pra acentuar um pouquinho mais... Vou colocar aqui o vinho também... Marcando um pouquinho aqui essa parte... Vim com o vinho aqui dentro... Vou trazendo aqui em volta... Esse vinho... Aqui também... Ó... Certo? Agora vou... Juro... Vou fazer a última... Essa pétala aqui... Vou trazer... O coral... Aqui... Coral... Tudo... Coral... Tudo... Fiz isso... Venho com o nosso vermelho vivo... E vou... Trabalhar aqui com o vermelho vivo... Nesta parte... Por cima do meu coral... Ó... Não tudo... Ficou essa beiradinha... Mas já ficou uma tonelidade... Aqui mais clarinha... Venho com o meu vermelho tomate... Vou acentuando aqui em cima... Porque além dela estar aqui... Ela tem a virada aqui... Então ó... Vou trabalhando... Aqui ó... Tomate aqui... E vou trabalhando... Que ela tem uma virada aqui... Legal... Além de ela estar abrindo... Vou vir com o vermelho profundo... E vou aprofundando aqui ó... Nas partes... Fazendo sombras... Às vezes o amor tem que sair... Do YouTube e voltar... Porque às vezes também o YouTube está dando... Essas questões... Já saiu e voltei... Ah tá... Desculpa... Aqui já marquei com o vermelho profundo... Aquelas duas riscos que tinha ali... Vou vir com o vinho... E vou colocar aqui... Então estão quietinhas mesmo... Né... Estão dando sono nas meninas... Venho aqui... O YouTube é antes de 17, 18... Agora está com 11... Estão concentradas... Venho com o vinho aqui... Venho com o vinho aqui... Marcando essa parte aqui que tem... E venho ó... Suavizando esse tom... Deixando... Venho aqui com o vinho nessa parte de baixo... Que também eu marco bem... Bom... Fiz isso... Vou lavar o meu pincel... O pessoal está me deixando... Também vou deixar vocês... Vou parar aqui... Nem vou terminar... Ah... Peguei vocês... Vou vir... Brincadeirinha... Ai... Vamos continuar com o coral... Né... Vou fazendo o coral aqui... Dando essa luz agora aqui em cima... O professor disse que ia terminar todas as suas rosas... Aham... Não... Não... Eu vou pintar aqui... Porque eu quero ver se o pessoal vai vir aqui... Visitar o meu YouTube... Deixar suas curtidas... Seus comentários... Que é só assim que... O professor aqui pode continuar a fazer... O trabalho... Né... Ver se realmente está dando resultado... Eu vi que deu aí... Já tem mais de mil inscritos... Hoje já se inscreveu durante a live aí... Mais gente... Então estou feliz... Ó... Vem com o vermelho florescente... Ó... Vem aqui... Já vou dar uma marcada aqui nessa pontinha... Aqui nessa ponta... Ó... Coloco aqui... Aqui nessa parte... E vou iluminar aqui... Um pouco mais... Florescente aqui nesse cantinho... Coloco aqui, ó... Nessa beiradinha... Foi rapidinho essa luz... Eu estou dizendo que foi bem mais rápido que a outra... Fiz... Só falta essa beiradinha aqui... Então... Venho com o coral... E já estou terminando ela... E ó... Coloco pra lá... Puxo... Coloco pra lá... Puxo... E apareceu a minha rosa virada pra lá... É que na outra tinha muito comentário... Muita pergunta... É... Daí pararam agora... Eu consegui... Produzir aqui... Vou vir com um pouquinho do florescente aqui... Vou ó... Vir aqui... Vou trazer aqui pra dentro... Ó... A Rosemar diz que está até me exustando... Prestar atenção... Ó... Ai senhor... Essas meninas que me acompanham... Amo ela... Adoro elas... Isso mesmo... Mas olha que linda que ficou... Tá... Posso vir com um pouquinho do florescente aqui... Nessa partezinha... Pra que eu tá... No final... Né... Faz parte de mim... Ó... Ó... Mas veja que não ficou linda essa rosa... Sim... Consegue se ver... Que ela está aqui ó... Entre abertas... Bateu a foto... E apareceu aqui ó... A Mari Sanz... Boa noite agora... Ai Mari... Seja bem-vinda... Curte aí hein... Por favor... Essa aí é a minha aluna gente... Eu adoro... Eu sou todo bobo né... Eu falo é minha aluna... Ai... Parece que não... Bobado... Mas é bem isso... Né... Mas por... Mas nessa... Minha aluna Zan... Claro... Eu sou feliz... Vamos ser feliz... E é uma vez só que a gente pode né... Uma vez na vida aqui... Vamos ser feliz... Ó... Como ficou linda essa rosa... Tá gente... Então aqui... Já estamos quanto tempo de live? Uma e trinta e sete... É... Então tá... Passamos aí... Sempre faz duas né... A gente sempre... Duas horas de live... Né... Fala direito... Ai live... Não... Não estou errando gente... Eu estou... Imitando... Ah... Continuando... Live... Nós vamos de live até... Ah... Só não estou atirado aqui... Continuando aqui... Nós... Né... Deixa eu achar os tons aqui... Já até entortei o bagulho aqui... Né... Enfim... Vamos finalizar... O que vocês acharam até agora? Coloquem pra mim nos comentários... Tem coraçãozinho... Tem coraçãozinho... Lindíssimos... Tem coraçãozinho aí pra mim no Facebook... Tem palminhas... Muitas... Tem palminhas aí pra mim no... No... No YouTube aqui... Quer dizer no YouTube... A Juliana já mandou... Uau... Gratidão... Que maravilha... Imagina isso aqui finalizado... Com a folha aqui... Com essa folha seca... Eu poderia fazer só a folha seca... Né... Pra finalizar... E aí é bem rapidinho... Porque aqui é pra um lado... Pro outro... E acabou... O que vocês acham? Querem ver a folha aí... Ou eu paro agora? Não sei porque tu pergunta... Ah não... Tem que ver... Se não quiserem... Eu paro por aqui... Vamos ver nos comentários... Querem ver no YouTube... E no Facebook... Paro aqui... Ou vou te no sofá... Sua folhinha aqui... A Mari Santos chegou no Facebook também... Pra compartilhar... Tá muito linda... Obrigado... Precisa ver o outro lado, Mari... A outra rosa também... Tá belíssima... Deixa eu ver aqui... Se eu acho... Minha cor aqui... Ou ali... Queria um amarelo ocre... O ocre ouro, quer dizer... Acho que ia dar um tchan legal aqui... Achei nada... Siena... Passa as folhas... A Helena disse... Ah, sim... Nelly é parecida... Quero... Ah, então vamos fazer aqui... Vou tentar... Eu queria o ocre ouro... Que é um amarelinho... Mais escuro... Mas eu não tô achando aqui... Né... Mas... Se tu não tinha deixado separado... Não, é que eu não ia... Eu ia fazer uma folha bem mais básica... Mas ela se merece... Porque, né... Tá tudo aqui lindo, maravilhoso... Vamos lá... Não... Vou usar até a jacarandá... Nessa folha mais envelhecida aqui... Tá... Pra te deixar um tom legal aqui... Mas eu tenho um tom aqui... A Lu tá aqui também agora... Olha lá... O João Vicente... Ah, Lu... Seja bem-vinda... João Vicente... Ah, pergunta aí... Ô, Lu... Eu tô com um risco assim... Sem mentira nenhuma... A cara até pode pegar pra mim... Ali em cima da mesa... Comecei a fazer um risco... Claro que, né... Um risco pra toalha do... João Vicente... João Vicente... Mas eu não sei se ele quer o... Capitão América... Achei... Capitão América... Bebê... Ou Capitão América adulto... Pra te fazer uma toalha... Pega ali pra mim, amor... Prazer que eu achava que eu não tô mentindo... Não... Ó... Vou vir aqui com o nosso... Ó, criouro... Ó, ó, criouro aqui... Vou puxando essa folhinha aqui... Não tô mais clarinho... Ó, criouro... Alemira Arruda... Linda... Boa noite... Estou na Praia do Cassino... Passando um friozinho... Ah, na Praia do Cassino... Imagina... Aqui tu ia passar frio... Imagina... Aonde? Na Praia do Cassino... Deve estar frio lá também... Peraí... É aqui? Não, mas eu digo aqui... Aí em cima, amor... Bem aí as folhinhas aí da... Ó, então tô puxando o ocre ouro aqui... Nessa parte... Bem em cima... É a primeira folhinha que tem em cima... Vou puxar aqui, ó... Desse lado com o ocre ouro... E vou levar pra lá... Folhinha separadinha aí... Bem em cima... Mas não se tá aí em cima... Ou tá aí em cima da máquina... De um ou outro... Trouxe o ocre ouro... Vou vir com um pouquinho do siena agora aqui... Vou colocar já um pouquinho aqui dentro... Siena aqui mesmo, ó... Colocar um pouquinho do siena... Vou trabalhar aqui um pouquinho com o siena nessa parte... Vou trabalhar com o siena... A Karen vai me deixar como mentiroso, tu quer ver? Ela não acha um papelzinho que tá ali em cima do troço... É que se tivesse um papelzinho com um desenho... Ó, vou vir aqui... Com o nosso... Cerâmica aqui... Vou colocar aqui em cima... Nessa parte... Vou marcar até aqui embaixo... Ó... Risco mesmo... Cerâmica... Vem aqui fazendo o contorno dessa folhinha, ó... Desta forma... E vem esfumando... Venho... Cerâmica... E venho, ó... Com o pincelzinho fazendo... Puxando aqui em algumas partes... Amor, vem pintar aqui que eu vou aí ver... Tá bom... Deixa eu ver... Ó... Cerâmica... Puxo aqui... Mas é agora que quando eu parar aqui eu vou aí ver... Puxo aqui... Um pouquinho do nosso... Cerâmica... Agora aqui nessa ponta eu venho trazendo... Fazendo as serrinhas... E puxando... Bem nesse cantinho aqui, ó... Puxo aqui o Cerâmica... E vou... Trabalhando aqui, ó... A minha pétala... Pétala não... Minha folha... Vou aqui com cerâmica... Puxo... Venho com cerâmica... Puxo... E venho... Você quer adulto... Você quer adulto? Ah, então... Tá todo bobo aqui... Se você tá falando, eu acredito... Aham... Tá aqui mesmo... Eu falei que tá aqui... A gente tá derretendo lá em Goiás... Ah... E nós congelando aqui, né... E nós congelando aqui... Então, ó... Vim... Fiz essa parte... Pra dar um tchan mais... Essa folhinha seca aí... Vou vir aqui com o jacarandá... E vou escurecer aqui na parte... Onde vai me dar aquela parte ali... De sombra... Projetada da nossa rosa... Sobre a minha folha... Ó... Venho ali... E já trago aqui no risco... No meio, ó... Venho com o jacarandá... Puxo... E dou alguns puxões assim... Jacarandá... Coloco aqui no cantinho... Embaixo... Vou dando aqui pertinho dos... Serrinhas... E venho aqui no cantinho... Coloco, ó... Pra dar aquela sensação de profundidade... Jacarandá... Não destrago aqui... Porque tem a parte... Vou fazer já a sombra aqui... Da nosso galhinho ali... Daquela nossa... Rosa lá... Já puxo assim... Sombra marcada mesmo... Puxei... Bom... Feito esta parte... Vou vir aqui... Com um pouquinho... Lavei... Sequei... Vou vir com o meu marfim... Pra gente trazer um pouco de luz... Pra essa nossa folha... Então marco aqui no meio... Ó... Bem no meio... Marco de lá... Puxo... Ó... Trago dessa forma... Lá naquele cantinho lá... Puxo com o marfim... Marco lá... A partezinha do... Serrinha... Venho aqui por fora... E ó... Coloco aqui e puxo... Coloco aqui a serrinha... Puxo... Ó... Serrinha aqui... Puxo... Põe aqui e puxo... Vou... Fazendo desta forma... Só... Uns cantinhos aqui... Dando... Essa parte de... Folhinha envelhecida... Aí ó... Coloco aqui... Ó... Vou... Puxando... Trazendo essas pontinhas... Pra cá... Ó... Folhinha mais... Envelhecida aí... Para... Vocês... Certo? O que que acharam? Agora... Dão joinha... Dão coraçãozinho... Dão aí... Né... Os likes... Pro professor aí... Que agora... Eu vou mostrar aqui... Toda a peça... Por enquanto... Como está ficando... Pra que a gente possa... Finalizar agora... O nosso trabalho... Pessoal todo comentando... Que está linda demais... Ah... Gratidão... Gratidão mesmo... Vou lavar o meu pincel aqui... E só vou fazer uma coisinha aqui... Pra... Finalizar mesmo... Tá... O nosso verde musgo... Vou vir com o meu verde... Helena colocou essa combinação... Dessas cores... Dessas folhas show... Legal, né? Ah... Ela botou... Essas folhas são muito lindas... Linda, né? As folhas sequinhas... Vou vir aqui com pistache... Ó... Vou usar minha base aqui... Só pra terminar essa aqui... Sônia também... Uma coisa maravilhosa... Ah, Sônia... Obrigado, Sônia... Venho com pistache aqui... A cépala aqui... Só pra não deixar isso aqui... Meio que parece que é... Faltou risco ali, né? Ó... Venho aqui... Vou preenchendo com pistache... Nesse momento... Puxo aqui... Pistache... A cépala, ó... Também... Que daí parece que é... Com os brancos ali no meio... Eu não gostei... Pra deixar assim... Finalizando... Ó... A Nilce perguntou... Professor... Você tem... Grupo no WhatsApp... Tem também, né? Tem... Os amigos do Prof. Marco... É... Os amigos do Prof. Marco... Me chama por esse número... Que tá aparecendo aqui em cima... Ó... 993-8383-0404... Eu te coloco no grupo... Do WhatsApp... E também... Como eu digo... Eu tenho do... Do Telegram... Que lá... Também é bem legal... Na descrição do vídeo... Também tem o link dos dois... Se não conseguir pelo link... Aí adiciona... A Lu colocou aqui... Ó... Mas os super-heróis bebês... São muito legais... Para toalhinhas de lanche escolar... É legal mesmo... É... Bem legal... Ó... Então aqui eu venho lá... Trazendo... Que idade ele tem mesmo... Lu? Ó... Trouxe um pouquinho do verde... É... 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 Se for pelo Gregory... 10-12... 10-11... 40... O pé dele já tá... Enfim... Ó... Venho com um pouquinho do meu... Pinheiro aqui... Vou dar uma acentuada aqui... Melhor... Pinheiro... Venho aqui desse lado... Desse lado... E... Ó... Acentuando aqui a parte da sombra ali... Pinheiro... Venho trazendo aqui... Um pouquinho mais... Ó... Desta forma... E... Vai aparecendo ali as minhas cépalas... Bem legal... Bem... Bom... Agora... Enquanto a Karen vai subindo um pouquinho aqui... Que eu vou pegar aquele risco... Enquanto a Karen vai terminando de pintar as outras folhas... Nós vamos ver o que é arte de verdade... O que é arte, tá? Deixa eu subir um pouquinho... Enquanto converso aí... Falem aí alguma coisa... Pra mim poder ver... Pegar o risco ali... Não, mas ele não vai demorar... Porque ele sabe onde é que tá... Então ele não vai demorar nem meio segundo... Não vou demorar meio segundo... É, exatamente... Deixa eu mostrar aqui... Olha como é que tá ficando... Olha qual foi esse... Já tá um rapazinho com 12 anos... Viu? Vai dar o nosso filho... A idade do nosso filho... Nós temos 11 ainda... Nós temos 11... Deixa eu... Achar aqui... Enquanto isso... Enquanto isso... Ele fica gritando lá de onde ele foi buscar... E a gente fica aqui fazendo fofoca... Fofoquei aí, gurias... Pra gente ficar comentando a fofoca... Já achei... Era de pintar um sete... Ai não... Eu tava procurando um... Um papel de um risco... Mas é o risco aqui... Ah, que eu iniciei... Ó, Lu... Pra não dizer aí, ó... Pessoal... Comecei aqui do Capitão América, ó... Nem vai aparecer ali agora... Aqui, ó... Puxar aqui só um pouquinho... Ó... Comecei pra fazer na toalha, ó... Só que eu fiz o adulto... Pra gente fazer o próximo... É só rabisco, tá, gente... Mas voltando aqui... A Helena mandou eu dançar... Enquanto o professor... Não... É só semana que vem... Semana que vem vai ter dancinha... O que vocês estão achando, gente? Olha que luxo... Olha que luxo... As maquetes... As maquetes mesmo... Aqui, ó... Olha que legal... Deixa eu puxar... Já tive um grupo quando era mais jovem... Marquetes... Ó... Olha que lindo que vai ficar ali, ó... Todo o acabamento, ó... E lá do outro lado... É a sobra pra botar a pintura... Certo? Ficou belíssimo... A Silvia vai adorar... Vai amar... Exclusividade, professor... Tá perfeito... Bittencourt... Eu também acho que a Silvia vai amar... Eu também acho... E ai que ela não ame, né? Ó... Lindo, ó... Então, gente... Muda pra mim aqui... Deixa eu me assentar... Muda pra câmera 10... Tira o óculos... Agora bota pra lá... Coisa... Tira o óculos... Gente... Então, olha aqui... Aqui agora dá pra mostrar... Acho que fica mais fácil, ó... A baita da toalha, ó... Enorme da toalha... É de banho mesmo... Olha aqui... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó... É ao contrário... Nossa, tá perfeito... Ó... Aqui ó do ladinho, ó... Olha que linda... Linda... Amei, pessoal... Andando no Facebook... Ai, que legal, ó... Isso é importante... Olha que linda que vai ficar, ó... Essa toalha... Vai ficar belíssima... Certo? Com o acabamento da Karen crochê... Branco... Que já está pronto... Já está pronto... Eu não consegui costurar hoje... Não deu hora... Mas olha que linda que vai ficar aqui, ó... Certo, pessoal... Então... Ó, o João Vicente gostei... E a mãe amou... Porque ela é fã do Capitão América... Ai, que legal... Lululu... E vai ter novidades... No dia da pintura do Capitão América... Eba! Né? Então... Gente... Gratidão, né... Novamente... Por vocês ficarem comigo até agora... Mil inscritos... E realmente é isso... Tem que ser divertido... Tem que ser... Ó o trovão aqui... Tem que se viver... Tem que poder, né... Viver o momento e a hora... E a hora é agora... Aproveitar... Aproveitar... Ser feliz... Certo? Meninas... E meninos... Né? Daí do Facebook... Gratidão... Por estarem comigo... Por compartilhar... Nós vamos passo a passo... Um atrás do outro, né... E agradeço, sim... Vocês... Aqui do YouTube... Certo? Então a nossa pintura terminou... Não... Ela segue... A terceira parte... Porque tem o fundo... Tem essa aqui... E a terceira parte... Que é a conclusão... Certo? Então tchau pra vocês... A Silvia e a Carla vão se despedir de vocês também... Qualquer coisa me chame... Ou me procure aqui, ó... Pelo Instagram ali, ó... Bem aqui em cima... Instagram... Arroba... Amanhã tem... Café com Profimarco no Instagram... Não esqueça... E lá tem sorteio também... Eu não estou sorteando nada hoje... Pode ver que no meu post não foi sorteio... Porque vai ter um sorteio bem legal... Na semana que vem... Com os mil inscritos que nós fizemos... O 1K... Uhul... Vai ter bastante surpresa... Deixei tudo acumulado... Pra live da semana que vem... Que delícia... Vai ser uma super live... Mega live... Mega live... Mega live... Que eu vou fazer... 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 Literalmente uma festa... É... Literalmente uma festa... Então... Quer me procurar na minha página... Tá aqui em cima... Aprenda a pintar... Certo... Tchau pra vocês... A Silvia vai dar o tchau... E a Karen também... Tchau... Só a mãozinha da Karen ali, ó... Só a mãozinha... As mãozinhas... Vão as mãozinhas do pessoal aí... Tchau... Só as mãozinhas... Tchau, tchau pra vocês... Não esqueça... Beijo... Beijo... Tem um recadinho pra vocês aqui no final... Boa noite, pessoal... Pessoal, aqui, ó... Eu quis deixar esse momento registrado no dia 24 de agosto de 2021... Sete meses desde que eu comecei, que foi em dezembro... Sete meses conquistei com vocês esse 1K... Então fica registrado hoje... O obrigado, coraçãozinho... O professor faz muito ali de gratidão... Obrigado a todos... A todas... Gratidão, 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 gratidão... E um bom descanso pra vocês... E terça que vem... Tem festa... Tem dança... Tem muito risco... E muita pintura com vocês... Bora ensaiar... Eita... 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 Obrigado.